Boa tarde gente, estamos aqui na última atividade do quarto dia da Semana Internacional de Quadrinhos da época e agradecer a todo mundo. Hoje é o dia dedicado à questão de quadrinhos e mulheres. A gente tem na escola uma série de professores que trabalham com questão de gênero, a gente sabe como em determinados campos o ingresso das mulheres como profissionais é dificultado pela tradição do campo ser sempre feito, desde sempre, por homens e como é que os homens criam em traves a produção feminina, como é que a produção feminina muitas vezes, não só no quadrinho, mas em muitas áreas, é tratada de uma forma pejorativa simplesmente por serem mulheres que estão ali produzindo ombro a ombro com homens. Fala aqui o vídeo de uma feminista, então eu sempre achei que mulher é um ser humano igual a mim, todos os meandros possíveis da vida. A gente fez questão de ter um dia aonde dê essa abertura para que mulheres que estão fazendo diferença no universo das HQs pudessem vir aqui falar com que as pessoas, a gente fizesse o registro mostrando como é que assim, é ombro a ombro, são iguais quando não melhorem, eu geralmente acho que melhorem tudo bem. Assim, trabalham ombro a ombro, trabalham no mesmo pique, na mesma qualidade, com a mesma cabeça, produzem da mesma forma, né? E a diferença, às vezes, é exatamente pelo grau de dificuldade que as mulheres enfrentam com a misoginia no mercado de trabalho, é que elas são muitas vezes melhores porque se não forem melhores, não conseguem o espaço. Isso é uma coisa que eu assisti ao longo da minha vida, né? Eu, como eu disse, minha mãe era uma feminista que não sabia que era feminista. Nos anos 60, era uma mulher que tinha dois empregos. Já era alguém que estava no mercado de trabalho, fazendo coisas mais ligadas ao aspecto feminino, claro, a professora, então aquela coisa da profissão indicada para as mulheres, né? Mas, de qualquer maneira, matrícula no município, matrícula no estado, trabalhando pesado, os nomes para sustentar a casa. O meu pai sempre foi alguém que tratou minha mãe muito por igual, sempre muito com a companheira dele, a parceira dele de vida. Eu acho importante de abrir espaço em cada evento aqui para discutir questões que estão além do objeto que a gente está discutindo. Então, na semana de quadrinhos, discutir as questões de gênero relativas às áreas de quadrinho é fazer o papel que a academia tem que fazer de abrir o espaço para que as grandes questões da sociedade brasileira, afeitas ao ponto da comunicação, sejam elas todas debatidas. Estou vendo aqui a Roberta, que de manhã já deu uma força para a gente, né? Nós teríamos uma mesa com a Cris, só agora, a Cris, a Lorena e a Ana se entenderam para fazer a mesa em conjunto, a gente acha que o que tem demais não empobrece, pelo contrário, enriquece, então teremos três meninas falando do universo. Está aqui para vocês, para os próximos tempos, eu vou, desculpa, eu já falei com as três, mas eu cometi o erro de marcar o evento do Dia das Mães, e estou sendo penalizado por isso, então eu preciso cumprir o meu papel de quem vai fazer o almoço no Dia das Mães, né? Então, já que eu falo, tenho que fazer, né? É o dia da minha esposa, e eu tenho que dar atenção antes de vir para ver o final do evento. Como eu fiz a bobagem, eu tenho que fazer a revisão. Agradecer imensamente a Ana, a Cris e a Lorena, que se dispuseram a vir a um evento na universidade, com todas as dificuldades que a gente enfrenta no momento, a Patrícia, que foi parceira nessa brincadeira, e vai me ir à mesa, né? Vamos lá. A querida amiga que está aqui na frente, tá? Desejar a todo mundo um bom evento, e dizer que amanhã tem Salvador Sainz às três horas, e David Lloyd em sequência. Quem não fez inscrição para a fala do Lloyd, nem está na lista de espera, assim, não adianta vir, porque a gente não tem como atender todo mundo. O auditório que vai ser feito tem um volume X de lugares, e eu não posso ir além daquilo, tá? Então, eu pedi a compreensão de todos. Lorena também vai estar aqui amanhã, né? Estou gravando. A gente já combinou com as moças, que depois tem uma breve sessão de autógrafos aqui no Cafim, tá ok? E desejar a todo mundo um bom evento. Muito obrigado. Boa noite, sejam bem-vindos. Agradeço a visita de todos, assim como a Mauri. E eu acho que, para começar a mesa, eu acho que seria muito bom começar, para quem não conhece, como elas se apresentarem, falar como se interessou por quadrinhos, como começou a sua carreira, o que fez vocês se interessarem por quadrinhos. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite da SIC. Muito obrigada. Meu nome é Lorena Kays. Eu faço quadrinhos desde 2006. Eu fui contar ontem, para poder me apresentar, 2006, mais ou menos. Publico, sempre publiquei online, então, quase 10 anos, no Blogspot. E, recentemente, eu publico no blog, ficou meio abandonado, no Facebook. Eu sou ilustradora há muitos anos. Sou carioca e estou morando em São Paulo, então, já estou falando anos. Agora, acabei de perceber. E, agora, é engraçado. Eu morei no Rio sempre e era muito difícil essa coisa de encontrar editora, de encontrar contato. E, quando eu fui morar em São Paulo, faz dois anos, as coisas mudaram muito. Eu encontrei muitos contatos lá. E, agora, parece que eu vou começar a lançar alguns quadrinhos. Assim, quadrinhos de anos de trabalho e, também, quadrinhos que eu estou fazendo agora. Então, no ano passado, no fim do ano passado, eu lancei um livro que se chama Uma Aliama no Cinema, que não é de quadrinhos, mas é um personagem e é de todo ilustrado pela editora Conrad. Em setembro, eu vou lançar, já que eu estou me apresentando, eu vou mostrar a Aliama no Cinema. E eu vou lançar, em setembro, um livro chamado Morrer de Amor e Continuar Vivendo, que é de quadrinhos. E eu venho fazendo há uns três anos. Esse Morrer de Amor, alguns desenhos dele, eu fiz uma exposição que eu lancei na Casa das Rosas, em 2014, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E ele foi uma exposição do último Salão Internacional de Humor de Piracicaba. E são quadrinhos que têm muito a ver com dependência emocional. É uma coisa bastante diferente, é uma coisa que eu não conheço. Nada muito parecido e estou bastante orgulhosa desse trabalho. Eu sou a Cris Peter, sou de Porto Alegre. Eu comecei a fazer quadrinhos há muito tempo atrás. Eu já estou com 32 anos, eu fiz em 33. E eu comecei a me enveredar por esse ramo dos quadrinhos, quando eu tinha uns 16 anos, uns 15, 16 anos, quando eu comecei a fazer curso de desenho no Museu de Artes do Rio Grande do Sul, que era sobre quadrinhos, os cursos de desenho lá. Lá eu conheci várias pessoas que eram muito influenciadas por quadrinhos norte-americanos. Eu vim mais do mangá. Por vários motivos, eu acabei me enveredando mais para a área da colorização, do que para a área do desenho. E, desde então, vários acontecimentos foram me levando para a área. E, hoje em dia, eu trabalho com a Marvel, o DC, o Image. E já fazem anos que eu estou trabalhando com eles. Agora, depois de todo esse tempo trabalhando com colorização, eu resolvi lançar um livro teórico, que é o Uso das Fores. Acho que saiu em 2013? Não, foi em 2014. Em 2014 que saiu, em 2013 foi quando eu fiz a campanha do Catarse para coletar o dinheiro para fazer a produção do livro. E, ano passado, eu colorei a história Tétalas do Gustavo Borges, que também foi financiada pelo Catarse. Hoje em dia, eu estou também fazendo os meus projetos próprios. Eu estou agora escrevendo também. Então, eu lancei a primeira edição, ano passado, a primeira edição do Patas Sujas, que é uma história que vai ser desenvolvida em oito volumes. O primeiro volume foi com a arte da Úrsula Dourada, que é uma nossa registradora absurda. Ela é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço. só faz parte do coletivo que a gente tem lá no Porto Alegre, que é ela, eu, a Ariane Halber e a Ana Keller, que também é outra quadrinista fantástica lá de Porto Alegre. E também agora estou envolvida com o selo Pagu Comics. O pessoal do Social Comics agora vai lançar esse selo da Pagu, onde as meninas vão fazer as super-heroínas brasileiras. Então, a gente está criando um título aí chamado Quimera, que vai abordar a história de duas meninas que vão se encontrar. Enfim, não dá para dar muito spoiler. É, não dá para dar muito spoiler. E eu acho que é isso. Passagem, adiante. Eu vou ler demais. Bom, eu sou Ana Recalde, roteirista da Bela Dona. Sou, acho que daqui sou a única que é só roteirista. Não, não sou uma boa desenhista, definitivamente. Não, não é, meu, não, não é. Vamos dizer que o dia tem 24 horas para todo mundo. Se você for se dedicar a fazer um negócio, faz o negócio certo. Sou do Mato Grosso do Sul, mas moro aqui no Rio já faz quase 10 anos. Comecei a me interessar por quadrinhos desde criança. Meu pai era colecionador, então eu lia a coleção dele. Mas, como profissional mesmo, a partir de 2009, já escrevia para quadrinhos, mas de maneira muito amadora ainda. Mas o meu primeiro lançamento foi em 2009, com a Pátria e o Primórdio. Depois, em 2011, em dezembro, eu comecei a Bela Dona. E agora estou a sua editora da Pago Comics. Com um convite do Social Comics, eu tive essa ideia aí de fazer um universo de heroínas brasileiras, convidando todas as autoras que vão participar, desde concepção até revisão, só mulher. A ideia é essa mesmo da... O que não quer dizer que é para mulheres, né? De maneira alguma? Definitivamente. As histórias são as mais diversas. Vai ter mais ação, vai ter comédia, vai ter até uma pitada de terror, uma coisa mais... Gore. Eu acho que é mais gore do que terror, né? Que a Roberta, a gente está escrevendo também. E a ideia é privilegiar e dar visibilidade a essas autoras. Para mostrar o quanto nós temos autoras de vários nichos no Brasil e como a gente pode botar luz nessa quantidade enorme que a gente tem de mulheres produzindo quadrinhos. Essa é a ideia da Pago. Então, estou envolvida com isso. É uma coisa interessante isso. Quando eu era adolescente, eu não pensava nisso. Eu peguei lá e... Ah, Frank Miller, era isso aí? De porrada. De porrada no supermílio. Isso aqui que eu quero ler. E eu não me tocava. Mas aí, quando eu comecei a ficar mais velha, eu comecei a ver... Nossa, mas só tem homem, né? Só homem faz quadrinhos. Porque até você tem mulheres envolvidas. Mas os grandes nomes, aqueles nomes que vêm, que são clássicos, que vêm na nossa cabeça, acabam sendo homens. E eu tive que começar a me desconstruir nesse sentido quando eu já era mais velha. Quando eu já tinha essa coisa. E, com certeza, para mim, começou com a Clamp. Que foi aonde eu falei... Ah, olha, tem umas meninas que fazem... Que legal, segura. E eu comecei a curtir menos essa coisa. Desses autores... Homem? Não. Vou deixar claro. Eu não acho que mulheres escrevam de um jeito e homens escrevam de outro jeito. Mas, no quadrinho norte-americano, a gente tem muito essa coisa da violência. E, quando eu comecei a ler mangá, eu tive a noção de que quadrinho não é só isso. Não é só super-herói. Não é só a violência. E isso eu tive lendo o play. E aí, tendo essa influência das mulheres. Que foi exatamente o que me abriu. E a segunda coisa que me abriu foi o arco Casa das Bonecas, do Luguelo, que é um autor-homem. Mas que todas... Todo o núcleo ali eram todas mulheres. E, quando eu li aquilo, eu falei... Gente, olha só todas as protagonistas aqui. Todas as pessoas envolvidas nessa história. São mulheres. Eu falei... Caraca, olha que legal. Dá para fazer. E elas são diferentes. Então, de maneira... De maneira geral... Eu tive um caminho de desconstrução. Não foi fácil. Eu tinha uma noção totalmente equivocada que só homens faziam. Depois, eu comecei a ver... Não, tem coisas japonesas. Não, não. Mas não são só coisas japonesas. Ah, não. Mas as mulheres não são só de biquíni e super-heroínas. E aí, foi o meu caminho. E eu continuo, eu acho, me desconstruindo. Todo o tempo. Na Pagu mesmo. Eu falei... Bom, tem algumas autoras que eu conheço. O que eu vou chamar e não sei o quê. E na hora que eu chamei a Milena, a Milena já... Não, olha. Eu vou chamar a Sara. Não, mas... Aí, a Sara não pôde. Aí, as meninas... Não, pô. Olha. Tem aqui, tem as Feliz e tal. Pessoas que eu não conhecia. Autoras que eu não conhecia. Isso que eu estou inserida. Isso que eu vou nos eventos. Isso que... Já estou um bom tempo no mercado. E, cada vez mais, eu descubro mais autoras diferentes brasileiras. E essas pessoas, hoje, me influenciam mais. Mais do que na minha formação. Eu ia comentar a respeito da Clamp. Porque, na verdade, eu também comecei a me desconstruir muito tardiamente. Assim, eu mesma, tipo, acho que foi ontem que eu postei no Facebook. Uma lembrança, sabe? Aquela lembrança de Facebook. Uma lembrança de quatro anos atrás. Onde eu falava uma coisa absurda, machista. Sabe? Do tipo assim, mulheres que não querem nudes na internet, não tirem nudes. Sabe? E eu, tipo, eu falei isso. Eu não consigo acreditar que eu falei isso. Então, eu compartilhei. E eu disse assim, olha, gente. Pra vocês verem que nunca é tarde pra se desconstruir. Porque, quatro anos atrás, eu tava com 29. Eu pensava essas bobagens. Eu comecei a me desconstruir agora. E, realmente, quando tu vai ver algumas coisas do teu background desde criança. Tu percebe assim, ó. Eu sempre fui uma feminista embustida. Eu só fui entender o que que era, realmente. Depois dos 30. E aí, eu sempre me lembro, assim, de quando criança. Eu ia jogar Sonic. Por que não tem uma versão feminina do Sonic? Eu sempre ficava chateada com isso. Sabe? Porque quando eu vou escolher a Shui pra jogar Street Fighter. Ela sempre é mais fraca. Que não consegue bater em ninguém direito. Sabe? Por que que ela se faz? Ela joga com macetes. Eu não sei. 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 Tem que insistir. Hã? Posso dar essa aula? Hã? Na verdade, esses personagens do programa, eu acho que existe um mérito. Isso é o seguinte. Tanto a Shunia, quanto a capitana, elas são balanceadas. E hoje, quando você... Sim, não existe diferença. Inclusive, desde o lançamento do Street Fighter Original, inclusive hoje, vai ter cinco. Que, inclusive, tem um casting maior de personagens femininos. Os jogadores competidores, a maioria deles, homens, não vêem a diferença na hora da seleção desses personagens. Todas elas são balanceadas e podem competir igualmente. Sim, eu vou me estender. É, eu não tenho como argumentar a respeito disso, porque foi um dos motivos pelo qual eu parei de jogar videogame. Entendeu? Porque eu chegava aí a jogar videogame e nunca tinha uma personagem que eu quisesse jogar. Não, assim, mas só para fazer esse comentário, que hoje, talvez, um cenário competitivo de jogos de luta, de videogame, você encontre essa possibilidade de igualdade de gênero, ou seja, homens que estão... Na base da porradaria, agora, na vestimenta, já é outro. Ah, existe. A gente não sei esse negócio. Mas, assim, tem problemas que são positivos, entendeu? Não existe discípulos. Tipo, você é um cara, o japonês, o melhor do mundo, que joga uma personagem de VR, entendeu? Eu não sei. Eu sei que quando eu jogava Mario Kart, a Pitches era mais devagar. Não, 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 não. Isso no videogame não acontece. Enfim, mas de qualquer maneira, eu acabei sendo influenciada mais pelo mangá, então eu acabei tendo essas influências, né? Tipo, eu vi Sailor Moon, eu vi Sailor Moon, comecei vendo Sailor Moon. É Patrini, mas eu não sei quem é. Patrini, gente. Patrini, é? Não, eu sou velha. Então, pra quem via Giban, Jaspion, e depois apareceu a Patrini, Sailor Moon, nossa, eu fiquei bem feliz, assim, né? E até acompanhei Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava bastante de Cavaleiros do Zodíaco, mas realmente quando assa ouro, isso serve pra levar a flechada no peito. Fica essa grana, um saco, sabe? Pô, ela é a deusa Athena, sabe? E ela é sempre a vítima do negócio. Então, eu acabei tendo várias influências de vários lados, assim, hoje em dia, realmente, eu... É aquela coisa que a gente tava agora fazendo uma coleção de minas que a gente admira, assim, né? Principalmente aqui no Brasil, inclusive, né? Então, toda vez que eu vejo uma menina desenhando absurdamente bem, a gente vai botando na lista e a gente vai fazendo essa... E no site do Lendes Comics também, elas fizeram o banco de mulheres quadrinistas lá, que todo mundo tá se cadastrando lá, pra justamente a gente se encontrar e ver que a gente não... Sabe? Não somos um número tão pequeno, assim, não. Né? Então, eu acho que, enfim, as influências e a desconstrução também, eu acho que nunca terminam, assim, né? Eu acho que eu tenho um background um pouquinho diferente, porque o meu trabalho, esse que eu vou lançar aqui, bom, enfim, meu em geral, ele é muito autobiográfico. Então, ele fala de ser mulher e de maternidade, de casamento, sendo mulher, então... Eu sempre gostei de quadrinhos, eu sempre fiz quadrinho autobiográfico. É engraçado quando me perguntam o que você se espelhou. Não, não tem... Nunca fui de ler quadrinho, era uma coisa muito minha, muito natural. Claro que eu li Mafalda, né? Enfim, tinha alguns atores, mas eu nunca fui muito fã de ninguém e nem de ler muito quadrinho, até a primeira pessoa que eu li, que eu me identifiquei, que eu falei, nossa, isso é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, foi a Maitena, que é uma quadrista argentina que fala sobre mulheres em geral. Quando eu vi o trabalho da Maitena, eu era adolescente, deve ter uns 13 até, sei lá, e eu achei, pré-adolescente, 15 no máximo, eu achei muito legal falar disso, nossa, falar de sentimento, porque o meu quadrinho, ele fala muito de sentimento. Mas, depois, hoje em dia, quem tem um pouco a ver, assim, talvez é a Chiquinha, tem um pouco a ver com o meu trabalho, até o traço, não é um traço perfeito, é um traço meio sujo, que eu gosto. Mas, realmente, quem eu gostei muito e me influencia muito é o Línez, que é um autor argentino. Tem uma autora, e eu não sei o nome dela, da Neme Nur, que é uma brigueza, acho que é a Leona Brigueza, que era uma metaleira, e eu era revoltada metaleira também, era uma coisa que, era a personagem, é uma menina, e ela é bonita, eu acho que tinha essa coisa, né? E eu falo alguma coisa? Não lembro. Bom, eu não lembro disso. Eu sou só um adentro sobre essa questão, das referências. É bem assim, eu me coloco, coloco como é que eu aprendi, porque, né? Treze anos, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, você tinha as bancas, que tinham aquilo ali, não existia nenhuma comic shop, não existia curso de quadrinhos, não existia nada. Aí você ia lá, você olhava, eu gostava muito de ler, que é descalido, né? Porque ele tinha viagem no tempo, e eu sou sci-fi, madeira e tal, até mais do que mesmo a ação, sou muito de sci-fi. E, enfim, e Vertigo, né? Eu só fui me tocar que quem era editora da Vertigo era uma mulher. Hoje em dia, isso pra mim... Não mais, né? Agora, enfim. A Karen, 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 e eu, na verdade, uma das maiores influências hoje, por exemplo, pra meu trabalho de ser editora, é ela, mas não sabia disso. não sabia quem era ela, não sabia a cara dela. Entende? E eu tive que procurar, é, e eu tive que procurar saber. Não fazia ideia que a autora da Ney Minura era mulher, eu jurava, eu tinha certeza que era um homem, porque, eu nunca me perguntei, eu tinha certeza que era um homem, um dia eu descobri que era uma mulher, porque, não gosto de nada também. Sabe, então, tem mulheres que são invisíveis, que nos influenciaram muito, e a gente não sabe, porque o que fica na capa, o que fica, o que eu lia na Wizard, quem dava entrevista na Wizard, quem eu via no, no Wall, naquela época, no Nick, eram, não eram essas pessoas, não eram essas mulheres, né, a Jill Thompson mesmo também, eu só fui me tocar que, ela que fazia, com Gwen Morrison, tipo, muito tempo depois, ah, cara, a Jill Thompson, eu gosto muito do trabalho dela, mas, quem aparecia mais sempre, era o Gwen Morrison, então, existe uma, invisibilidade, dessas autoras, né, quando a gente, começa a discutir, sempre vem primeiro o nome dos caras, porque fica mais famoso. é que é o modo default, eu sei o que eu falo, né, é o modo default, então, a maioria é homem, então, já se fala sempre no eles, né, e, a quantidade de, de nomes que a gente lê, às vezes, gringos, que a gente acha, que são de homens, e às vezes, são de mulheres, tem um monte, tem um monte, assim, fora pseudônimos, e coisas do gênero, que às vezes, as meninas usam, tá, tipo, não só nos quadrinhos, mas também, na literatura, tipo, a J.K. Rowling, que botou a sigla do nome, né, porque, por quê? Porque as editoras, tem essa mania, de querer, siglar o nome das minas, que, que escrevem, porque eles acham, que se colocarem o nome, de uma mulher ali, a galera vai achar, que é um romancezinho, que é uma comediazinha romântica, que é uma coisa, que é para um público, específico, de mulheres, quando na verdade, Harry Potter, agiu, todos os gêneros, e ainda abordou várias coisas interessantes, tipo, homossexualidade, essas coisas assim, dentro do livro, e, e é uma leitura muito importante, muito importante, eu acredito. desculpa, que eu lembrei, que eu sou muito influenciada, por uma artista plástica, chamada Marion Faioli, que é francesa, que, nos quadrinhos, eu não sei como é de super-herói, mas, os quadrinhos, no meu estilo, de, de, de poéticos, e tal, eles, são, tem muito quadrinho francês, a gente vê o Tintin, e também é a Sam, né, o Tintin, a Cerise, é, muito França, 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 na França tem, tem muito quadrinho, tem muito autor, e eu sou, eu sou designer e ilustradora, então, eu me inspiro muito, na parte plástica, e entre os, os ilustradores, infantis, didáticos, e os artistas plásticos, tem muito mais mulher, eu acho que, no quadrinho, especialmente, tem menos, mas, entre os artistas plásticos, eu nunca senti, tanta, tanta diferença, e eu acho que, nos quadrinhos de ação, ou de super-herói, é drástica, assim, a diferença, é muito menos mulher, com certeza, num quadrinho que eu faço, que é uma coisa de, de autobiográfica, sentimental, tem mais mulher, porque, não sei, é um monte de ação, é engraçado, quando a gente, conversa sobre isso, com a Erika, ela sempre fala, gente, eu nunca passei por isso, eu faço mangá, mangá tem muita mulher, a maioria das, das desenhistas, e tal, quem faz é mulher, então, para ela, é, ela já falou isso, várias vezes, é, tipo, eu sinto essa, questão, acho que fica a questão da bolha, né, que tem o núcleo norte-americano, de quadrinhos, mas tem o núcleo europeu, núcleo asiático, japonês, coreano, é ver se a situação nem, assim, pode ser, pode ainda ter problemas e preconceitos, mas temos uma maioria de mulheres, ou pelo menos um público muito maior de mulheres, eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu leio muito mangá, e acho que eu posso afirmar sem medo que eu leio metade e metade, metade homens e metade mulheres, mas com quadrinhos americanos já não posso fazer a mesma afirmação. E, continuando o tema, para continuar no aspecto mais positivo, eu queria pegar, a questão da carreira de vocês, seja na área de quadrinhos ou na área de instituição e design, que em algum momento você pensou que o seu ponto de vista, o fato de você ser uma mulher nesse mercado afetou o seu trabalho, pode ser de forma positiva, de uma forma negativa, que eu não queria ficar só no aspecto muito, ai meu Deus, tem muito preconceito. Então, sem ser livre para falar de qualquer experiência, que você achou que o fato de você ser mulher foi um diferencial? Diferencial por bem ou por mal? E hoje, desde o que que é a sua escolha? Pois é, é, eu não sei, é que assim, o meu ingresso no mercado de quadrinhos foi diferente, porque eu era, eu tinha um relacionamento na época com um quadrinista, então eu sempre fui a namorada do fulano, eu sempre fui a namorada do fulano, né, e isso é meio chato, porque aí tu vira a sombra do cara, então, várias questões de, que algumas minas às vezes relatam sobre a cena, assédio, ou alguém que cruzou a linha, não aconteceu comigo por causa da broderagem, né, protegeram a namorada do cara lá, do brother e tal, então, mas, por outro lado, também rola muito aquela coisa do tipo assim, ah, ela só colore porque é a namorada do cara, né, então, sempre rolou muito isso, eu tive muita sorte, que na verdade, esse meu namorado da época, ele era uma pessoa que ele sempre me incentivou a ser melhor, né, ele, ele, não, não gostava de, 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 dessa, é, na verdade, plantava, porque era muito crítico, entendeu, ele sempre foi o meu maior crítico, justamente, porque ele queria que eu fosse a melhor, né, então, teve aspectos positivos e negativos nisso, né, mas no fim das contas, quando, dez anos, dez anos de relacionamento depois, a gente resolveu se separar, quando eu resolvi ir para uma convenção gringa sozinha, a galera se surpreendeu bastante, tipo, os editores estavam assim, olha só a tua aqui, né, eu digo assim, sim, eu estou aqui, eu sou uma colorista, eu estou trabalhando nesse mercado, é a minha profissão, eu não, não vou desistir, só porque eu me separei, né, até mesmo porque, a maioria dos meus trabalhos, nunca foi vinculada ao trabalho dele, né, com certeza, eu trabalhei com ele, em algumas edições, mas, a maioria das nossas carreiras, eram separadas, eu fazia a colorização de outras pessoas, ele fazia os quadrinhos dele, então, é uma coisa que, assim, para mim, ficou, eu me senti, assim, tipo, eu me senti meio protegida, por um lado, mas, meio desprezada, por outro, por ser essa questão, de ser a sombra do cara, né, no momento em que eu mostrei, a que eu vim, né, do tipo, não, eu sou uma colorista, e é isso aí, independente de eu estar casada ou não, com fulaninho de tal, eu ainda estou aqui, e ainda vou fazer o meu trabalho, os editores começaram a me respeitar muito mais, e me mandar bem mais trabalho, assim, então, e foi depois disso que eu fui indicada à Eisner, sabe, e a minha carreira realmente decolou, assim, porque eu resolvi me dedicar à minha carreira, somente, né, também administrava um pouco a carreira do outro, né, a gente sempre acaba fazendo isso na parceria, a gente, na parceria, a gente sempre acaba fazendo isso, e eu acho que é isso, sabe, é muito, é muito normal pra mim não ser levada a sério, desde pequena, vou dizer pra vocês, desde muito novinha, pra mim é muito, é muito fácil as pessoas não me levarem a sério, porque eu tenho 1,50m, voz de esquilo, né, cara de, eu tenho 32 anos com cara de 15, não, tá, eu estou sendo vozinha, então é um pouquinho mais de 15, é, 17, assim, né, eu tenho aquele, aquela, do Michael J. Fox, que não envelhece, nunca parece, então, é difícil pras pessoas me levarem um pouco a sério, então eu tive que desenvolver um pouco uma maneira mais curta e grossa, e direto ao ponto de me relacionar com todas as pessoas com quem eu trabalho, né, então, isso acabou, tornando a minha vida um pouco mais fácil, então, tipo, eu considero que, em comparação a muitas das minhas colegas, que tem, que estão trabalhando no mesmo ramo, eu fui meio privilegiada por causa disso, né, e eu tenho essa posição, e eu tenho essa pose, e eu boto o respeito, e consigo fazer isso bem, e eu acho que, e é por isso que eu gosto, às vezes, de participar desse tipo de painel, para tentar dar essa confiança para as outras meninas também, porque eu sei como é, apesar de não parecer, eu já fui uma pessoa, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa tímida, né, então, eu tive que aprender a me desvencilhar disso, porque é muito comum, gente, uma mulher sem insegura, sabe, é muito fácil, a gente encontrar homens confiantes, mas mulheres 100% confiantes, é bem difícil, bem difícil, porque a gente tem muito complexo, com a nossa aparência, a gente tem muito complexo, com as coisas que saem da nossa boca, às vezes a gente acha que a gente não sabe o suficiente, que os outros sabem mais que a gente, é muito normal para uma mulher se sentir menor, porque, enfim, é uma coisa meio que cultural, de que, enfim, vai nutrindo isso na nossa cabeça, culturalmente, desde que a gente, pode fazer. Pequena, eu vi uma, acho que era um padrinho, não sei se é um padrinho que eu vi recentemente, eu estudo, enfim, falando sobre como a sociedade, cria caras mais seguras, e meninas mais inseguras, e é uma coisa muito simples, é um exemplo muito bobo, eu falei assim, nossa, a criancinha vai descendo, escorrega, é o garoto, desce sozinho, é a garota, calma, desce seguro, isso, você está querendo proteger, a criança, mas na cabeça da criança é assim, eu não consigo sozinha, mãe, vem aqui, e o menino, se estropeia, e vê que consegue, então, é uma proteção, que acaba sendo ruim, que você sente, você não tem, como, né, você acaba sendo criada, como se tu fosse de vidro, tratada como se tu fosse de vidro, o tempo inteiro, isso não é legal, isso acaba criando muita insegurança, e então, a confiança é uma coisa, que a gente tem que desenvolver, e que a gente tem que, né, enfim, enfrentar o tempo inteiro, quando a gente está em uma sala, cheia de quadrinistas homens, tu entra num bar, para fazer um networking, e tu entra no bar, está cheio de gente, que já está conversando entre si, que já estão enturmados, a maioria é homem, tu chega lá, um metro e meio, sabe qual é isso, né, parceira de mochinha, tu chega lá, um metro e meio, toda tímida, vai ter que fazer, alguma mudança de atitude, para tu começar a chamar a atenção, e dizer assim, oi, tudo bom aqui, que espero que eu faço isso, não sei o que, não sei o que, então, tem, tem todo um treinamento, assim, e, e, uma inteligência emocional, a ser desenvolvida, para a gente poder, enfrentar tudo isso, e, e continuar, e não deixar as pessoas, nos colocarem para baixo, assim, porque às vezes, as pessoas não estão, intencionalmente, nos colocando para baixo, às vezes, é a gente mesmo, que acaba com a nossa insegurança, nos colocando para baixo, acho que é isso. Não, pode, pode falar, acho que é importante, acho que é isso. É, não é, a minha visão é diferente, novamente, como você falou, né, você tem uma amiga que falou que, é, para ela sempre foi bom, eu tenho uma, não sei se é bom ou ruim, eu tenho, eu tinha, enfim, tem um amigo, que, quando a gente, a gente começou a fazer quadrinhos na mesma época, aconteceu não, eu já fazia bem mais tempo que ele, mas, enfim, a gente era desconhecido, porque, na internet, muito desconhecido, não é da sua, mas, era mais, não conhecia ninguém, do meio mesmo, e, a gente começou a ir junto, nos eventos, e, o pessoal começou a me chamar, e eu chamava ele, ah, vai ter um encontro, bom no bar, vai lá, aparece lá, fala agora para mim, não fala para ele, e ele começou a falar, você vê como, o pessoal só te chama, porque você é mulher, o pessoal só te chama, porque você é mulher, aí, eu fico assim, eu acho que, é, tem uma coisa que é ruim, que seria um machismo, tipo, um monte de cara, chama a menina bonitinha, e, mas ao mesmo tempo, isso, às vezes, pode acabar sendo bom, talvez, porque, de fato, eu conheci as pessoas, então, e, e não foram, é, piores comigo, muito pelo contrário, era todo mundo muito atencioso, então, eu não sei, muito avaliar, ai, o pessoal só queria dar em cima de mim, sacanagem, mas, eles, eram legais comigo, então, foi legal, ser chamada para as coisas e ir, e, uma outra coisa, é que, agora, que, que está essa colação, que, de que não tem mulher no padrinho, que teve na França, como foi o problema, que, que, que teve muito protesto, porque tinha pouca mulher de cada, as pessoas querendo muito trabalhar com mulher, então, eu acho que na Conrad, eu consegui, um, um pouco, talvez, é claro que, eu acho que, eles gostam muito do meu trabalho, eles acreditam, óbvio, primeiro que a equipe é só mulher, só, 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 só o selo, o Conrad, só tem, não, o selo, né, o Conrad e a IBEP, na área, que eu trabalho, a equipe é toda formada por mulher, até a estagiária, e, teve, rolou uma identificação, acho que é necessário, é engraçado, quando eu mostrei o meu trabalho, que fala muito de, maternidade, de relacionamento, para, alguns, alguns homens gostaram, mas, alguns caras, realmente, não, não era, a praia, não se impossibilizaram nada, e, as mulheres, todas as mulheres que eu mostrei, gostaram, eu nunca vi uma mulher, não ligar, assim, igual eu vi alguns caras, então, ele toca mais as mulheres mesmo, e, eu, acho que eu, ser mulher, e ter esse trabalho feminino, me ajudou, nesse caso, na Comonde, talvez, se fosse o cara, não sei, talvez publicariam, sim, então, mas, mas, é, e show o público, tipo, teu, teu público, algo, é bem, eu nunca tive intenção, eu só queria falar de mim, fazer autobiografia, com certeza, mas, quando eu olhar no Facebook, 80% dos slides, na minha página, são de mulheres, aí eu falei, nossa, realmente, eu faço uma coisa que parece, que é bem para a mulher, mas, eu não, eu falo de sentimento, pelo visto, é isso, a mulher tem mais abertura, na sociedade, para poder falar sentimento, e sentir, e poder chorar, e poder olhar, eu não acho que a mulher sinta mais que o homem, sinceramente, eu acho que é bem igual, mas, a mulher, a sociedade permite, né, ter mais liberdade, para poder gostar disso, se um cara der like lá, vai ver, alguém vai falar, nossa, né, vai falar que gay, mas, não tem nada a ver, gente, eu tenho uma, eu sempre fui dos caras, é, é um negócio assim, é, cara, no quarto mundo, me chamaram de machão, mas, isso foi desde, desde pequeno, assim, sei lá, as meninas gostavam de, My Little Pony, eu gostava, e eu tinha um posto, é do James Hatch, assim, na parede, é, eu era meio, eu tinha, mas, mas, é que, assim, de novo, no contexto onde eu cresci, você era, interior do Brasil, para você ser mulher, você, tem que gostar de maquiagem, você tem que usar saia, você tem que ser de uma determinada forma, você tem que fazer a sua festa de 15 anos, é, gente, festa, as meninas, todas as minhas salas, eram festas de 15 anos, ia lá, tirava a sandália, botava um salto, e dançava a primeira valsa com o namorado, e com o pai, até hoje, minha prima, semana passada, teve a festa de 15 anos dela, então, a única forma que eu entendi, de me identificar como ser humano, era rejeitar isso, quando eu fui adolescente, e, assim, quanto mais, rejeitava, mais eu me entendia, como, como pessoa, não porque eu queria ser homem, mas porque eu não queria ser aquilo aí, eu, eu tenho essa luta, assim, desde muito, muito pequena, né, eu, eu digo, assim, se eu pudesse, eu só me vestia, como se eu fosse homem, eu tenho dor, e, e, também, porque eu sou bico, então, tinha, sempre tem essa, essa questão, principalmente no interior, então, se eu não fosse um pouco mais assim, enfim, passei na, na, na escola e tal, muitos problemas, só era muito mais fácil eu ficar perto dos caras, camiseta preta, mas porque eu gostava de bandas de rock e bermuda, e, tênis e skate, e, rock and roll, e, e eu não era daquelas meninas que iam pro rock, despartilho, não sei o que, não, camiseta preta, bermuda, tênis, e eu sempre fui muito assim, pra me entender, como, como pessoa, e, e depois, quando eu descobri assim, olha, não, só o feminismo me mostrou, só depois que eu comecei a ler e a, encontrar outras mulheres feministas, e, e que me mostraram textos, que me mostraram coisas, foi que ela disse, ela disse, olha, não tem problema você, usar símbolos daquilo que, a sociedade considera feminina, foi só quando eu aprendi o termo sororidade, que eu falei assim, olha, não, olha, eu posso usar um batom, olha, eu posso usar uma saia, olha, eu posso fazer isso, isso não vai me diminuir, porque, até ali, eu não conseguia, e, quando eu comecei a fazer quadrinhos, e, até essa coisa mesmo, de gostar de patrinhos, de herói e tal, durante a adolescência, tinha um pouco de afirmação, em relação a isso, e, e, quando eu entrei no quarto mundo, eu era a única mulher, única, e eu ia para o boteto, com os caras e tal, e era, como se eu fosse, um dos caras, então, o que eu passava, é, era muito mais dentro da minha cabeça, eu acho, sabe, então, por exemplo, mesmo que eu ficasse com alguém, era meio escondido, porque, se eu era um dos caras, eu estava ficando com um cara, não, entendeu, eu era camarada, entendeu, a brodagem funcionava para mim, apesar da, e, eu fui num fique, que teve uma mesa, que estava a Cris, a Chiquinha, e as meninas do Leite's Comics, estava até a Lu, na época, e eu sentei lá, estava, no meu short, e elas começaram a falar, e começaram a falar, do Leite's Comics, a falar, isso e parece que uma luzinha acendeu, e eu comecei a parar de achar que a experiência de todas era igual a minha, e foi só aí que eu acho também que o meu trabalho se desenvolveu, me aceitar como mulher, que foi um processo difícil na minha vida, me transformou em uma artista melhor, contem, então, para mim, a maior, a maior coisa disso tudo, de sair de uma cidade pequena, de ter que parar de me autoafirmar o tempo inteiro, de dizer o tempo todo que eu não era mulher, foi quando eu aceitei isso, minha cabeça fez assim, e a minha arte mudou 300%. Acho que para mim, a minha experiência, não foi interessante, mas eu queria chegar num novo ponto, falando da questão, que a gente falou muito de quadrinhos, falou muito no mercado, eu sei que vocês já trabalham no mercado lá de fora, mas eu queria saber, qual a sua opinião sobre a questão da mulher, no cenário nacional de quadrinhos aqui no Brasil, como você encara a situação, se você acha que melhorou, piorou? Bom, falando um pouco, acho que como editora da Pagú, eu comecei a iluminar essa ideia, dezembro passado, e no início do ano agora, eu não me lembro o nome da menina, que fez uma lista, chamada Legião de Mulheres nos Quadrinhos do Brasil, ela levantou 480 nomes, mais ou menos, acho que hoje em dia está mais, porque ela atualiza, e gente, é muita gente, é muita gente, e tem melhorado, por causa do trabalho, de algumas autoras, como o da Love, Love 6, como o do Dois Minas Leites Comics, que fazem os eventos, essas iniciativas de falar de questões de mulheres exclusivamente, mas de um jeito mais contestador, jogando a cara mesmo, quando você trata de sexualidade feminina, é um negócio muito difícil, é um tabu muito grande. então, quando um artista vai lá e fala assim, olha, eu estou encarando esse tabu aqui, isso aqui existe, e junto com ela veio uma série de meninas também, como o Zine XXX, e tudo mais, um monte de meninas realmente feministas, e realmente com o trabalho ligado a isso, me jogou na cara de todo mundo, assim, olha só, a gente existia, estava lá, mas as autoras militantes foram fundamentais para a gente estar no ponto que a gente está agora, que foi pegar, olha aqui, a gente faz essa coisa que a gente quiser, de todo mundo, a gente está aqui, está fazendo, a gente existe, vocês parem de nos invisibilizar, e isso abriu inclusive para a gente, que estava dentro, mas não tem um trabalho tão incisivo, entendeu? Então, essas meninas abriram um puto espaço, um puto caminho, e a gente está ocupando os espaços, entendeu? É isso mesmo, assim, a gente está sentindo mais segura para ir, para fazer, para debater, e para falar as coisas que a gente precisa falar, então, eu dou um valor fantástico para essas autoras militantes feministas, porque elas realmente deram um chute na porta. Eu acho que é aquela coisa também, porque a gente sempre acaba falando na internet, quando vem esse assunto, porque o que acontecia? estava eu, lá em Porto Alegre, cercado de homem, a Ana também estava lá, mas a gente ainda não tinha o contato com a da outra, e aí, a gente fica assim, achando que é normal, sabe? Tipo, ah, eu estou, eu sou sozinha aqui, né? Tipo, eu sou uma mulher sozinha aqui no meio do bando de cara, é isso aí, porque eu não tenho muitas mulheres no quadrinho mesmo. O que aconteceu? O que aconteceu, quando as meninas começaram a se encontrar virtualmente, e ver a quantidade de talento, e de outras meninas que tem por aí, a gente começou a ter uma visão muito mais ampla da coisa, e a gente começou a realmente se unir para mostrar o nosso trabalho, né? Eu acho que isso foi fantástico, até tu falou do Ladies Comics, e eu já vou fazer um trabalho, em junho vai ter o segundo encontro Ladies Comics em Belo Horizonte, então quem quiser ir, elas ainda não, não sei se eu falo, eu meio que sei, eu meio que sei a data, eu também sei, mas acho que... Eu acho que é melhor não, elas têm que anunciar, gente, elas têm que anunciar, mas elas já anunciaram isso em junho, então quem puder já fazer uma vaquinha aí, sabe, quebrar o porquinho para ir lá, vai ter o segundo encontro Ladies Comics em junho, né? E o primeiro foi muito bacana, fizeram financiamento para o Catarse lá, é muito bacana porque elas fizeram todo um negócio no painel, onde várias meninas iam na frente do palco, e cada uma ia apresentar o seu trabalho, era muito bacana, toda se, sabe, teve toda aquela socialização, aquela coisa, aquela ajuda, aquela troca, né, porque acontece aquele negócio que eu já estava falando, da insegurança, né, às vezes as meninas se acham meio sozinhas. Coitado, pegou em puxos, pegou em puxos, foi em todos os créditos, calma, vocês estavam tentando ser discreto, eu queria que vocês estavam lá. É, como é que é teu nome? Ai, posso mentir? Lara tropeçou ali no negócio, caso alguém não tenha visto. Eu vi com vergonha, acontece com os melhores de lá. Acho que é isso. Eu quero em tudo que tem que falar, que a Roberta, hoje tem aqui a fanpage, Ela também tropeçou no caso. Não, ela não tropeçou no caso. Que, são quantas, quantos likes? 119 mil. 119 mil likes, e é uma página mulher nos quadrinhos, onde, ela divulga, as mulheres estão fazendo, e manda para a página, sabe? Essas iniciativas, assim, na internet, e uma coisa mais, mais focada, eu bato o pau pra caramba. Eu tenho uma opinião, eu sei, eu falo, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas será? Sobre a quantidade de homens, bom, mas será? Não é óbvio, na verdade. Antigamente, a mulher tinha que cuidar da casa, e cuidar de criança, e o homem podia trabalhar, ponto, né? Então, a mulher queria muito desenhar, até vi um filme, acho que era da Jenny Olsen, não sei, que era ilustradora, não, ela era escritora, e ela não casou, pra continuar escrevendo, porque se ela casasse, ela ia ter que parar. Então, aí fica, ah, mas não tem mulher cientista, não tem, claro, porque é mulher, tinha que ficar cuidando da casa, é óbvio. Mas eu acho que, no caso de quadrinho, é especialmente, assim, no quadrinho, a ilustração do quadrinho, não sei se é roteirista, ou outras áreas, ser ilustrador, é um trabalho obsessivo, é um trabalho, bom, depende do seu desenho, mas em geral, em um graphic novel, é uma coisa muito trabalhada, são muitas horas de dedicação, é uma coisa de noite, com bebê é muito difícil, com criança pequena, com mais de um filho, é assim, mesmo que, eu fico pensando, que não tivesse preconceito, do homem com a mulher, que as mulheres fossem bem-vindas, eu acho que, que mulher iria poder, antes, quando tinha que cuidar da casa, das crianças, tudo sozinha, fazer esse trabalho todo, impossível, tantos homens, tão importantes, famosos, pensadores, e grandes autores, e ilustradores, eles só puderam ser ilustradores, porque tinha mulher, que administrava tudo, tudo, inclusive muitos, não sei, muitos autores, e ilustradores, tem a carreira administrada, pela mulher, maiorinha, muito, ilustrador famoso, que a mulher administra a carreira, então, eu não acho, é de uma forma, preconceito sim, porque na sociedade, as pessoas acham, que a mulher tem que cuidar, da casa da criança, e o cara não, mas não é um preconceito direto, assim, que uma mulher, vai mostrar um trabalho bom, e o cara vai recusar, não, prefiro do cara, acho que não, é porque ela não tem a chance, de produzir aquele trabalho, para mostrar, porque ela tem obrigações, as sociais, que ela não pode se dedicar, eu acho que vai mais disso, por isso que eu falo, eu não vejo preconceito hoje, uma pessoa chegar e falar assim, eu não quero falar com você, eu quero falar com ele, é que poucas mulheres, agora já não, mas assim, até pouco, menos mulheres conseguem trazer, porque elas tem mais responsabilidade, e assim, apesar de hoje em dia, os homens dividem em tudo, mas infelizmente, ainda é muito, a tarefa do lar, e não tem jeito, você vai no almoço de família, as mulheres levantam para lavar louça, o cara não, não tem jeito, por mais que a gente avance muito, ainda é assim, eu vejo na minha própria casa, a gente é super moderno, porém, ainda eu trabalho muito mais na casa, infelizmente, não que meu marido seja machista, ele não é, mas, eu não sei, ou ele é, mas, não, teoricamente, ele não é, mas é uma coisa que é muito mais profunda, é claro que ele não acha que eu tenho, que ficar na cozinha, enquanto ele trabalha, óbvio que não, mas quando a coisa está suja, quem é que não aguenta e vai limpar, sou eu, não tem jeito, então, não, então, tudo que tu está falando, é toda aquela questão que a gente sempre aborda nos nossos painéis, que é a questão da construção cultural, é uma coisa que vem desde a época, os nossos, desde a época, bom, desde sempre, desde sempre, desde a pré-história, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, ó, para haver uma mudança cultural, demora anos, anos, séculos, séculos, né, então, tipo, até pouco tempo atrás, a gente não podia votar, né, é uma coisa que, estamos em um processo de transição, e uma das coisas que ainda, é muito problemática nos dias de hoje, e que eu acho, e a minha teoria é que é o motivo de muitas separações e brigas de casais ultimamente, é justamente essa questão da divisão dos serviços domésticos, né, porque eu cresci numa casa em que minha mãe era dona de casa, minha mãe, minha mãe hoje em dia é que cozinha, lava a louça e limpa a casa, e o meu pai, que já trabalhou, que já trabalhou e trouxe comida para casa, hoje é aposentado, fica na frente da televisão. Mas mesmo quando os dois trabalham, não tem jeito, a mulher tem, e aí agora a gente está justamente, a fase dos meus pais era diferente, na fase dos meus pais, a minha mãe teve essa condição de virar, doar, e o meu pai sustentava a casa, hoje em dia, do jeito que está, né, o salário das pessoas, todo mundo tem que ter emprego dentro de casa. e sempre quando chega a hora de lavar, passar roupa, e lavar louça, e fazer comida, acaba sobrando para a mulher. E sempre quando o homem faz, ele ajuda. Ele ajuda. Não, não ajuda. está ajudando. É, está ajudando. Então, assim, é um problema de criação cultural, que vem da mãe, que vem da avó, que vem da nossa mãe, e que acaba vindo na gente, é uma coisa assim, ai, tu falou, não sei se o meu marido é machista, talvez seja. Ele não é, a sociedade é, ele foi. Exato, exato, o que eu acho é, que todos nós somos machistas. machistas. Eu, eu. As mulheres que criam as crianças. Todos nós somos machistas. E machismo, é, não é uma pessoa, é uma doença, entre aspas. É tipo uma coisa, que está na cultura, e que a gente tem que aprender, a desconstruir, desafiar dentro da gente. Então, às vezes, às vezes a gente faz um comentário, e fala a palavra machismo, sempre tem um cara, que levanta assim, eu não sou machista. Sabe? é a primeira reação que tem, é tipo assim, calma, ninguém te acusou de nada, tu pegou o chapéu, enterrou ele na tua cabeça. Sabe? Tipo, tu não é machista, então não seja machista. Sabe? Não te desconstrói, é? Olha, eu acho que tem um problema, nessa coisa de feminismo, a gente falou hoje em dia, feminismo, feminismo, que fica parecendo que a mulher, tudo bem, e o homem é machista. Eu acho que essas ideias, todo mundo já sabe, mas todo mundo é machista, né? Todo mundo. E a mulher que fica em casa, e que a filha tem que lavar a louça, e o menino pode sair pra brincar, não tem nada mais machista que isso. E a minha filha tem isso, e isso me aconteceu, minha mãe trabalhou, minha mãe muito moderna, porém, eu lavava a louça, e o meu irmão não. Então... ou o filho caiu, não é. O filho caiu, machucou o joelho, não chora. A filha caiu, machucou o joelho, ai, pobrezinha, deixa eu cuidar desse dodói. Mas é um problema isso, de ficar parecendo que as mulheres estão atacando os homens, me incomoda muito, me incomoda muito o feminismo, eu não falo eu sou feminista, me incomoda isso, porque eu não acho que não, acho que é humanista, todo mundo igual, todo mundo se ajuda. É que feminismo tem essa interpretação errada de que a mulher é melhor. Feminismo não é isso, femismo é isso, femismo é isso. Feminismo é sobre igualdade, igualdade. Então, é uma coisa que ainda está muito confusa na cabeça das pessoas, eu acho que tem cada vez mais pessoas se conscientizando disso agora. Então, tipo, o que acontece é que quando a gente fala feminista, as pessoas escutam o feminista e já saem com quatro pedras na mão. Ou saem achando que a gente está falando que o cara é errado. Mas eu, eu gosto de contar essa história, até a primeira vez que o Antônio está aqui presente quando eu conto essa história, mas eu não sei o que eu conto. quando a gente começou, ele é humanista, secular, enfim, tem todas as questões. E eu me identifico como feminista e falo assim, tá, mas olha só, dentro do humanismo, eu já penso que as pessoas têm que ser iguais, eu já penso, né, que os direitos e os deveres têm que ser, tudo isso está dentro dessa doutrina, por que não, né, por que então ser feminista, por que ter um movimento negro, por que, né, se tem uma doutrina que teoricamente engloba tudo isso aí. E aí, com o tempo, eu comecei a mostrar para ele as questões muito específicas que as mulheres passavam. Então, por que que eu acho que a gente precisa do feminismo e dizer, olha, feminismo, isso, e não só de uma maneira muito ampla? Então, infelizmente, nós temos uma pressão muito grande sobre o que é ser mulher, sobre o que que é o gênero feminino, o que que nós precisamos fazer, a maneira como nós devemos nos comportar, quais são as nossas responsabilidades, você nasceu com uma vagina, você tem que ser isso, 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 e a sociedade o tempo todo te cobra que você seja isso. Espera um dia que quando a gente desconstruir toda essa questão de gênero, a gente pode dizer, ah, somos humanistas e vamos passar por uma outra fase de pensar mais como todos iguais, de pensar mais como humanidade, de pensar mais como sociedade. Mas, no momento, nós temos uma questão muito urgente, preeminente, que é que as mulheres estão sofrendo violência, as mulheres estão sofrendo assédio moral e físico, as mulheres estão sendo mortas e isso é urgente, isso é preeminente e, por isso, nós precisamos do feminismo, sim. Alguém que fale sobre essa questão em específico. se a gente não tocar nisso nesse momento, a gente vai estar sendo omisso, entende? Então, eu acredito que a gente pode chegar num mundo perfeito, né? Quem é fã de Star Trek sabe, aquela utopia. de paz onde você não tem homofobia, transfobia, racismo, onde você não tem nada disso, onde a gente vive em paz, numa utopia e é capaz de explorar outros planetas. Acho lindo. Esse momento ainda não chegou. A gente ainda precisa lutar, a gente ainda precisa tratar todos os problemas, problematizar, falar, olha, isso aqui, não faz isso aqui, meu querido. Isso aqui, ó, não é legal. Ou, minha querida, né? Enfim, não é só porque é um cara aqui. Olha, não, vai essa piada. De novo. E é aquela coisa assim, ó, não é uma, entre aspas, luta, não, é uma luta, né? Não é uma luta contra o outro gênero. É uma luta contra a cultura, tu entende? E as pessoas... A construção do gênero. A construção do gênero, culturalmente. Então, quando a gente fala mal do batismo, a gente não está acusando homens de nada, a gente está acusando a cultura em que todos nós, homens e mulheres, fomos criados e esse monte de pensamento automático que a gente tem dentro da nossa cabeça que, às vezes, não tem porquê. Né? Então, isso que é uma coisa, assim, que, às vezes, as pessoas se sentem acusadas, né? Os homens se sentem acusados de estarem fazendo a nossa vida, o inferno, quando, na verdade, eles estão sendo um reflexo da cultura. Essa porcaria que foi criada e que eles só estão repetindo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas têm que pensar um pouco quando elas se sentem ofendidas pelas ideias de feminismo e tal. Porque, agora, tudo que é politicamente correto é chato. A ditadura do politicamente correto. Eu tenho um favor dessa palavra. Tudo está ficando chato. Tudo está ficando chato. Tudo está ficando chato porque tem que usar mais o cérebro agora e respeitar as outras pessoas. É isso? Não dá mais para fazer aquela piadinha de mau gosto, assim, de nada, sem saber se não está ofendendo outra pessoa. Né? Eu acho que é isso. Acho que a gente perdeu também, totalmente. Eu acho que é uma questão do machismo, mas, às vezes, é uma questão bem estrutural. A única questão de alguma pessoa foi rude com você, por exemplo, na SIC. Eu, que fui a primeira estudante da graduação que teve interesse no evento, que eu fui até em contato com a Mauri, com o Otávio, com as outras pessoas responsáveis. Aí, chegava nas reuniões, onde eu chamava os outros estudantes para me ajudar. Tipo, eu fui procurando parceiros, procurando pessoas para o evento. eu era a única mulher, eu era a única com menos de 30, eu acho. Eu fiquei meio... Isso é o... Não vou... Ela está mentindo se eu disser que eu não pensei nenhuma vez o que eu estou fazendo aqui. Eu sou a única nova menina aqui. Tem um monte de pessoas que já estão na indústria. Eu só estou aqui de curiosidade. Mas, ainda ficando mais nessa onda do PMI de representação das mulheres, como a gente fala de padrinhos, padrinhos padrinhos no Brasil acabam sendo muito uma tarefa de auto-promoção. Você tem que divulgar seu trabalho, tem que entrar em contato. Tipo, é muito você faz as coisas. Mas eu queria falar, por exemplo, na questão da mídia. Seja na mídia especializada de padrinhos ou na mídia em geral. Você sente que existe uma falha na questão da cobertura de produção de padrinhos por mulheres? Ou se você acha que está tendo uma melhora ou se ainda acaba fazendo um passo para frente e dois para trás? Eu acho que, por um lado, está tendo os... Ela quer ver o mundo pegar. Ela quer ver o mundo pegar. Ok, ok. Eu acho assim, eu acho que a própria demanda de ter sites como o Dates Comics ou o Colunce em Decote, que é um ótimo site, aliás, que aborna bastante. É um efeito maravilhoso, gente. É? Um efeito maravilhoso sobre... O que é machismo? Por que você é machista? Sim, eles estão fazendo uns gifs. Agora tem uns gifs que são mais gifs. VickVader voltou agora, né? VickVader voltou agora. Então, eu acho que só... Só o fato de ter que existir essa... Essa... Esse nicho, né? Já fala um pouco, né? Do que que os blogs... Do que que os sites tradicionais aí mais famosos, né? Estão perdendo aí na hora, né? De ver o que que acontece. Às vezes é broderagem, né? Tipo, é muita broderagem. Eles enxergam os migos lá na hora de convidar para o evento. São os primeiros a vir na cabeça deles. São os migos. São os miguxos. Então, acontece de ter muita discrepância, por exemplo, em eventos, né? De ter mais convidados, muito mais convidados homens do que de mulheres. Até, inclusive, contar a história do CCXP. Primeira CCXP, 2014, a menina do Colossi Decote, lá, a Rebeca, chegou num grupo do Facebook e disse assim, olha, tem muito pouca mulher no rolê ali dos convidados do CCXP. Aí, eu peguei e falei assim, olha, eu conheço o Ivan Costa, ele é meu amigo. posso fazer uma carta, a gente pode fazer uma carta para ele mandar. E aí, a gente fez isso, né? Por mais que a resposta dele tenha sido meio neutra, né? Que é assim, meio panos quentes, ele nos deu espaço para a gente oferecer painéis que tratassem de toda essa questão, né? de representatividade e tal. E a gente fez um painel, foi um painel só, né? Que a gente fez na primeira CCXP, que lotou absurdamente e de uma maneira em que em 2015 ele já estava pedindo mais. E aí foram vários painéis e aí a gente começou a dar iê iê na galera. Né? A gente fez o painel fabricando quadrinhos e só botando mulher no palco. Né? Então a gente começou a fazer uns temas de painel que não era neutro, que não era sobre um gênero específico, mas a gente chegava e botava representatividade sentada lá no palco. Né? E esse ano a gente vai fazer de novo. E agora a gente está com parceria com o pessoal do... É o Colôs em Decote e o Minas Nerds e tem um outro pessoal também que ainda não posso divulgar. Mas a gente se juntou, tipo, o pessoal de três blogs e mídias diferentes para construir esses painéis novos para CCXP. porque é uma coisa que ainda é necessária. É necessária, com certeza. E eu acho que a única maneira da gente se divulgar é dessa maneira, né? Para fazer o pessoal nos enxergar. Agora eu vou contar a minha experiência com o Jovem Nerds. E aí? Porque o que aconteceu? Teve toda aquela polêmica do Pink Vader com o Jovem Nerds. teve vários episódios do Nerdcast que abordaram temas meio polêmicos, né? E essas coisas do gênero que, enfim, afastou várias pessoas, vários públicos, assim. O que aconteceu é que o Pedro Duarte, que é o cara do Bacanudo, agora recebeu a incumbência de cuidar do Jovem Nerd News, que é o site lá deles. E ele foi no FIC e viu toda a questão da preocupação que é o FIC. Foi fantástico, matéria de representatividade, gente. Foi fantástico o FIC do ano passado. E aí? E aí? Ele viu todo o cenário de quadrinhos das meninas lá e resolveu convidar pessoas para escreverem para o Jovem Nerd News de diversas... Enfim, né? Diversos nichos, né? E, felizmente, para mim, eu sou uma das pessoas e eu acho que ele realmente queria ver o circo pegar fogo porque eu vou abordar justamente questões mais de representatividade lá dentro, né? Numa coluna mensal que eu vou ter por lá. A primeira que eu fiz foi a respeito das reclamações sobre a protagonista do próximo Star Wars, né? Porque ele já estava, assim, outra mulher me protagonizando e já tinha várias pessoinhas reclamando e querendo boicote de novo porque ele estava querendo fazer com o Borsa Away que ele foi, tipo, um fracasso. Então, já comecei assim e a resposta do pessoal foi bem boa. Então, eu acho que está havendo uma mudança. Ainda é uma transição, ainda não é o ideal e eu não vou ficar passando a mão na cabeça e dizendo assim, ai, me tiro. É isso aí. Não, ainda tem muita coisa para fazer. Ainda tem muito o que ser modificado dessa parte ali. Cara. Não, não, não. Eu não vou falar a mod. É só a gente observar, né? O que é o público nerd? É quem lê quadrinhos, gosta de super-herói, vê filme, vê série, sei lá, jogos. Entende-se que a maioria desse público é homem. Entende-se, né? Existem recortes aí que não é bem assim. mas a maioria das pessoas que frequentavam esses blogs aí até 2000 e alguma coisa, 2010 e tal, eram os caras. A gente vê, eu gosto de usar o exemplo do Melhores do Mundo, que era um negócio muito, só os caras falando dos caras, fazendo piada dos caras, xingando do caralho, e tinha lá a musa da semana, e era aquela, aquela misoginia. Era um pânico de podcast. É, pânico nerd, aquela misoginia geral, total e restrita, e tal. E aí, as coisas foram mudando dentro do Melhores do Mundo, tanto pessoas foram entrando e saindo, quanto as próprias pessoas que estavam lá, começaram a encontrar, não pelos comentários, mas pela convivência. Acho que até os caras começaram a ficar mais velhos também. Começar a ter filhas. Começar a ter filhas. Esposas. E começaram a se desconstruir. E com isso, começou a parar. Começou a musa. Parou essa porra. Aí começou a... Pô, vamos fazer uns podcasts mais maneiros. Ah, vamos começar a fazer umas coisas mais assim. E até eles ficam sempre quando me encontram e tal, e sempre pedem assim, pô, a gente queria que tivesse uma MDM mulher, mas a gente não caixa e tal. Porque o público deles ali, eles formaram assim, dos caras, falando dos caras. Até fiz uma coluna lá sobre o FIC. e está aberto lá para escrever sempre que puder mesmo. Enfim, estou me dedicando para outras coisas. Mas essas pessoas já notaram de que não dá para ser assim. Então, mesmo que alguns formadores de opinião, mesmo que alguns jornalistas da área comecem a mudar a ideia, e eles estão mudando, ainda é muito lento, ainda é muito gradual. a gente ainda tem que falar do mundo sobre si. Principalmente quando você vai fazer HQ de herói, quando você vai falar para esse público nerd de Star Wars e tudo mais. Então, por mais que faça, e eu e a Tris, a gente participou do podcast da MDM, falando sobre toda essa questão de gênero, ainda teve lá um milhão de comentários xingando. E o meu apelido, você gostei. O meu apelido, eu ganhei o apelido. Porque toda vez que eles falavam de mim ou alguma coisa, baniam a criatura. Então, eu ganhei o apelido de Chris Peterbaum. Eu gostei muito. Cara, eu acho assim, se você está na internet e não é chamada de feminaz e frígida e gorda, você não bate o bingo. eu consegui fazer o bingo no MDM, cara. No podcast do MDM. E aí, me xingaram já de tudo aqui. a gente ri, mas é um negócio muito sério, sabe? A gente tem essa questão mesmo do próximo filme de Star Wars, é um grupo e só uma mulher. Você não é... Deus tem uma representatividade fantástica, tem várias mulheres, tem mulheres negras, tem mulheres... é o Roman que vai sair naquela foto que está ela rodada do cara. é comandante. Não, a equipe que vai resgatar os planos só tem... Duas mulheres negras. Duas mulheres negras. número 1. Duas mulheres negras. Duas mulheres brancas. Que ótimo. Uma pergunta. Uma graça. e essa questão da coisa que o protagonista como dentro do filme, isso é importante. Mas, no que que isso pode impactar como... A forma que o filme vai dar... Assim, um ponto de vista... A gente vai ter um ponto de vista mais feminino no filme, digamos assim? O que vai ser que vai ser a primeira que vai ser a primeira? Não é isso. Olha só. Porque eu acho que isso é... E depois a gente... O que é feminino? Não, acho que isso é interessante porque... A gente está falando sobre mídia. A questão da Conte, a questão da Conte, quando eu vejo uma autora japonesa, eu geralmente já espero que ela esteja escrevendo um show. E eu fiquei muito surpreso de ver que a autora... Um show. Isso, um show. A autora do Funga Tohoku me chama uma mulher e eu achei o piso. Mas é exatamente isso. O que é ser feminino? O que é uma história feminina? Uma história feminina é só uma história que trata de amor? Ou um homem não pode escrever uma história que trata de amor? O que eu quero dizer é que se não tiver nada de novo por ser uma protagonista feminina, esse protagonismo não adianta de nada. ele adianta sim. Ele adianta sim. Quando você é uma menina que está crescendo lá no Mato Grosso do Sul e todos os seus heróis, todos eles são homens, faz diferença. não importa se ela vai ser vai ter um pai romântico ou não. Eu só dei um ver. Eu vi que tinha uma mulher que pode ser legal, cara, ela pode ser uma Jedi. Eu cresci sem isso. Sabe o que é isso? Sabe o que é ser fã de Star Wars e você, por ter uma vagina, achar que você não pode ser um Jedi? Isso aí é uma merda, cara. Só de ter a Rey é uma coisa foda pra caralho. Independente se a história seja feminina. Não existe isso. Eu sou mulher que tem constato de Star Wars com qualquer problema. Mas quando eu vi esse último filme, eu esperava que fosse existir um impacto maior, uma extensão maior ou uma extensão maior na forma que o filme seria sendo atratado por a gente ser o protagonista. Então, pra cá, o governo vai ter um protagonista. Tá legal, mas ela tá um pouco masculinizada. Entendeu? Então, eu queria ver isso mais estafalado. Tá, então agora eu vou responder a esse... Tá? É um contrário. É um contrário. Bom, novamente, a minha opinião, a minha... eu pensei um pouco diferente. Eu sempre fiz quadrinhos de três quadros e eu me considerei mais cartunista. Eu sempre me considerei cartunista. E a minha referência é o jornal. Eu nunca vi no jornal... A gente tinha o Globo, o Jornal do Brasil, né? Quando eu era criança e a Folha de São Paulo aqui, né? É, lá no Rio eu só lembro do mesmo jornal do Brasil Globo. Mas eu acho que nunca... Alguém pode me corrigir se eu estiver enganada. Mas pelo menos eu... Enfim, se eu estiver enganada, eu nunca vi uma tira de mulher. Nunca. Nunca. Nunca publicado no jornal. Nunca. Naquela sessão de tiras do... do Domingo, sei lá. E quando eu vim para São Paulo... Não. Antes mesmo eu queria publicar porque eu fazia tiras de três quadros iguais àquelas de jornal. Eu queria publicar num jornal. E me apresentaram pessoas e tal e eu mandei e comecei. E eu falei com o... Diretor da Folha que... Dessa parte dos quadrinhos e a Cris falou de camaradagem. Eu falei assim, nossa... Eu não sei se... Se é tanto machismo, mas é aquela coisa dos brothers. E... E... No nosso caso, a gente tem aquele negócio de pirata de GT, a Maerte e... E... Enfim, tem uns três, quatro, tem cinco caras que são... E... O Aloncíber, né? E tal. Tem uns caras que são da galera e... O editor me falou assim, é... Olha, eu até gostaria de publicar outras pessoas, mas esses caras são os caras. não tem outros no Brasil, tipo, eles são os caras. E, tipo assim, não tem outros no Brasil, o cara não conhece... Tem tanta gente boa e não estou falando só de mulher, de homens novos. Agora eles estão publicando um outro cara novo, né? Na Folha de São Paulo tem o... Ah, enfim, gente, eu não sou horrível, não sou horrível de novo. É, enfim. Tem um cara novo. Tem uma montanada? Não. Não. Não tem isso, né? Não. Gente, tem... Tem o meu irmão que também é quadrinista, olha só. Que droga. Ah, enfim, gente, fizeram o Demorcio de Souza, o MSP, enfim... O Cafardi não está. Ele tem tirando da Folha do Cafardi. Então, por exemplo, tem dele, que é novo, isso que eu estou falando. Mas ele também é um dos grandes, ele também é um... Enfim, aí eles resolveram criar aquele quadrinhas por causa da pressão. Não é que o editor queria, ele não tinha nenhum interesse em botar nenhuma mulher, eu já tinha conversado com ele, eu já tinha falado, nossa, o cara, uma cabeça, enfim... Eles resolveram colocar. E aí eles não pegaram umas mulheres que estavam fazendo trabalho e eles não procuraram mulheres... Bom, essa é a minha opinião, eles estavam fazendo trabalhos especialmente legais. Eles perguntaram, eu sei, porque eu conheço os amigos, e eles perguntaram para os caras que já estavam, tipo, eles chegaram falando assim, percorrando o branco, eles perguntaram para as pessoas que publicaram, o LERTE, que mulher oponha. Em vez de... Porque não adiantou nada, é a minha mentalidade, eles publicaram os caras, ah, então vou publicar sua amiga, quem você indica. Não é isso, eu estou falando para ir olhar o que tem de novo no mundo. E aí eles colocaram essas... esse trabalho das meninas e foi super rejeitado. O trabalho das meninas que eles colocaram na quadrinha foi super rejeitado, só ouvi falar super mal, mas realmente, não era um trabalho especialmente legal, não eram pessoas que estavam fazendo... Bom, não sei, não quero tirar o mérito delas, tá? Elas também têm trabalho legal, eu sou muito fã da Chiquinha, a Chiquinha estava, mas foi de novo com a camaradagem, sabe? Não tem espaço para a meritocracia, não tem espaço para quem está fazendo alguma coisa. Não tem o interesse em que garota que está fazendo, não sei, essa coisa, não sei se é no Brasil, no mundo em geral, é quem é o amigo do famoso, quem é o famoso, e o amigo do famoso, não é... não conhece ninguém, eu falei, eu comecei a conhecer todo mundo quando fui para São Paulo, porque eu estava em um lugar onde todo mundo estava e eu comecei quando eu publicava do Rio, ninguém sabia, sabe? Isso é... nem eu sei se é um problema de ser mulher ou homem, é só uma questão de... da amizade, que é... que é muito trabalho. Talvez, a gente esteja precisando fazer um trabalho jornalístico melhor. Amizade? Estudar um pouquinho, pesquisar. Falta interesse no... O jornalismo... Bom, o jornal é uma coisa que está ficando extinta, o jornal é uma coisa antiga, a cabeça escaraverte. Mas, mesmo quem faz blog, talvez esteja faltando o trabalho jornalístico aquele de pesquisar em outros lugares, anotar. Então, é aquele trabalho mesmo que o pessoal deveria fazer, né? De escavar, procurar histórias legais, pô, quem é que está publicando novo aí? Quem é que está mexendo? ou quem está... Sabe? Antigamente, já estava chegando no colo, né? Assim, ah, chegou isso aqui, legal. Eu sei porque meu pai trabalhou a vida inteira em... Ótima, gente. Recaladora de música. A vida toda. E, antigamente, existia. Essa é uma coisa da mentalidade. Mas, também, enfim, vai mudar porque com a internet todo mundo pode publicar e já ajuda a visibilidade. Mas, antigamente, tinha uma coisa do cara que caça talentos, que era procurar e investir em pessoas desconhecidas, investir, que é o que eu agradeço muito a Conrad porque eu nunca lancei um livro de quadrinhos e vão lançar. Então, o que é legal? Mas, isso é muito raro porque eles só publicam quem já fez vários e já tem os fãs e já tem quem compre. é isso que eu ia falar dos gravadores. Antigamente, tinha esse trabalho de trabalhar um artista. Hoje em dia, eles só te anunciam na gravadora se você já tiver uma base de fãs incrível na internet. Então, aí mudou essa coisa. Se você tem muitos fãs, então, a gente te divulga. Se você é muito bom, mas não tem fã ainda, então, se divulgue aí, fique famoso aí e aí a gente vai falar de você depois. É isso que eu acho que está acontecendo hoje em dia. Muito obrigada. E eu acho que já pode abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, levante a mão, não, Gage. Você queria uma pergunta? Eu ia fazer um comentário que você falou que cresceu sem uma vida mulher. Só que, originalmente, quando o storyboard do Star Wars, do episódio 4, ele não quer uma mulher. E a diretoria da Fox cancelou, não ia fazer o patrocínio se o protagonista principal fosse uma mulher, porque em 77 não era viável economicamente. Então, o George Lucas trocou. É. E o JJ Abrams, agora, ele está tentando resgatar com a personagem Ray. Então, é tipo isso, a gente cresce e tem de gerações falando assim, então, você não precisa disso aí, vocês não podem fazer isso aí. E o filme da viúva negra? Por quê? Por quê? Não precisa. Mulher, gato e eletro já provaram que isso não dá certo. gente, só para esclarecer, mulher, gato e eletro são muitos porque o diretor é ruim, o roteiro é ruim, não é porque a mulher não está lá. Ai, eu acho essa. Falando as duas verões, eu queria saber qual que é o processo sobre as roupas e armaduras. Esses níveis percentualizados, a gente tem 100% opinião é óbvia, não aprovamos, não aprovamos, ainda mais no contexto RPG, eu acho que faz menos sentido ainda as mulheres de maquina de fora, mas é aquela coisa, como é que eu posso dizer, a mulher, como tem muito homem no mercado, acaba sendo, e como tem essa coisa também de... Agora eu vou falar com um marqueteiro, vou falar com um marqueteiro aqui. O pensamento dos produtores de conteúdo, de quadrinhos é o seguinte, o nosso público é majoritariamente masculino, nós precisamos fazer coisas focadas para esse público e esse público gosta de ver mulher hipersexualizada. Então eles pegam homens para fazer a interpretação deles das mulheres e é isso que acontece e é por isso que a gente tem personagens tão hipersexualizadas. O que acontece? Isso pra mim é um vício que só reforça um monte de coisa que tem errado. Eu não consigo ver, marqueteiramente falando, uma desvantagem em querer agregar mais público, em querer fazer quadrinhos que venda não só pra menino mas também pra menina. E eu não consigo ver uma maneira de fazer isso que expulse o público masculino da jogada. Existe maneira de fazer história pros dois públicos, não precisa nichar desse jeito e nichar ainda de maneira desigual ainda. Fica nichando, acaba nichando e excluindo o outro público na verdade. Porque a maioria dos quadrinhos acaba fazendo isso, excluindo o público feminino pela questão da hipersexualização. E eu também não acho que ficar mostrando por mais que eu goste de homem de bem de fora, eu não acho que fazer o contrário de hipersexualizar o homem vai compensar. Entende? Isso não vai compensar. Só vai trazer mais problemas, só vai trazer o mesmo problema da hipersexualização que a gente já tem para o público feminino e para o masculino. Então, essa é a minha opinião a respeito dos saltos altos, principalmente. Obrigada. Assim, só fazendo uma complementação um pouco, sei lá, histórica, você tem aí esse, mais dos norte-americanos, tem, esse personagem tem muito tempo. E começaram a ser publicados numa época onde, enfim, como ele mesmo falou, o Superman e o Batman e a Mulher e a Mano são até anteriores, mas a gente sabe que aí, década de 70, você tinha uma mulher ali, né? Era para quê? Não era para a mulher ler, era para o rapaz ver, e você tem, enfim, uma mudança cultural, você tem mais mulheres participando da vida cultural do planeta, né? e começa esse questionamento, porque esse público começa a mudar. Só que o quadrinho não soube evoluir junto, o quadrinho norte-americano, que fique claro, quando você vai para o quadrinho francês, quando você vai para outros lugares, a realidade é outra. então você tem ali esse pessoal que parou nos anos 90, porque tem modelos ali de desenho que realmente pararam nos anos 90, né? Não teve desenvolvimento ali condizente que acompanhou aí o século XXI. Com isso, não criou-se públicos novos. Então, aquelas pessoas que continuavam lendo quadrinhos e a venda de quadrinhos caiu, né? Porque se você não sabe criar públicos novos todo o tempo, você fica dentro da mesma coisa. E esse público que é velho e que coleciona, meio que rechaça as coisas novas. Tem um exemplo, tem um texto de uma mina americana que, para mim, é muito claro, que é muito legal, que ela fala eu via Teen Titans. O Teen Titans, aquele... Meu Deus, que louco! E ela era apaixonada pela Estelar. A Estelar usava uma sainha e tal. E aí, quando saiu os 9,52, ela falou, caraca, agora eu sou adolescente e vou ler Estelar. Aí, ela pegou os renegados da Estelar saindo com aquele micro-biquíni. Ela falou, essa não é a personagem que eu via. Então, a DC, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade quando teve os 9,52, do que? Tem esse desenho aqui, que é nosso, que está fazendo sucesso. Fez sucesso. Por que não agregar esse público aqui e fazer... Não precisava ser com a Estelar, podia ser com outro personagem, mas que tivesse uma pegada daquela, da linha editorial. Por que não? Então, parece que... sabe o urso do pica-pau? Parece que eles estão assim, sem conseguir formar esse público. Quem é que é esse público novo que vai manter o mercado de padrinhos dessas editoras grandes? Então, é, tudo, eu falei tudo isso para falar das roupas, porque aí você vai fazer um redesign. Os nerds velhos, meu Deus, não vai fazer um redesign agora, usa calça, a Mulher Maravilha. Que horror. Se dera, não tem compra mais para a vida. Não é? Isso não é hora. Entendeu? Então, a Martha está passando um momento oposto, né? Que é de investir, ah, tem uma Thor mulher, ah, tem, é, a, a Capitã Marvel que, que é uma moça mais jovem, que é para pegar um público mais adolescente, Miss Marvel, Né? Está vendo? É bom ter gente inteligente lá. Que é para pegar um público mais jovem, feminino mais jovem. Então, é, os uniformes eu ainda vejo como uma coisa do passado. E que, se as editoras não mudarem, eles vão perder mais público cada vez mais. Porque, hoje em dia, nem mesmo os meninos da idade do meu filho, por exemplo, tem 11 anos, eles não veem graça naquilo ali. Eles não acham que aquilo é legal. Eles também cresceram vendo Team Titans, entendeu? Então, para eles, aquilo ali, por mais que, de uma forma de marketing, ele queira que aquilo atraia jovens, leitores, homens, também não está mais acontecendo. Então, para mim, permanecer com o Unifarmos assim é um erro das editoras, um erro de mercado, bem grande. O público está mudando. quando vocês falaram agora há pouco sobre repostabilidade, eu lembrei de um artigo, na verdade, do site de Judão, em que a pessoa que estava te perguntando, não lembro o nome agora, desculpe, ele comentava que ele era pai e tinha acabado de ver o filme em 2012, no The Vingadores, e a filha dele tinha 5, 6 anos e ela chegou e falou, poxa, olha que legal, tem uma menina. E ele falou, poxa, bacana, ela gostou, vai ficar aqui gostando das coisas que eu gosto também. E ela pediu uma boneca da Viúva Negra e não tinha. E ele botou até uma parede, gente, eu sou pai, você não imagina como é difícil dizer não para a minha filha de uma coisa que ela gosta. Que eu quero que ela goste comigo. Que ela gosta comigo. E foi muito complicado, ele não encontrou, ele encontrou um site que fazia versões de pelúcia, se eu não me engano, uma versão infantilizada dos personagens femininos dos super-heróis. Eu tenho filha, tenho uma filha de 16 anos agora e confesso que ela só vai ver o filme dos Vingadores porque o Thor tinha a camisa. É verdade. Fazer o quê? Não, um motivo. É, um motivo. É, um braile. De qualquer forma, é, não, calma. De qualquer forma, é o seguinte, ela falou justamente dessa coisa, ter uma representatividade num filme como, por exemplo, Star Wars, que eu achei sensacional, um dos melhores filmes do ano passado, na minha opinião, claro. E também teve problemas com boneca que não tinha para vender. Não se encontrava boneca do River também. não achava. Ele falou justamente sobre isso, que não se encontrava com boneca do Ray e ela tinha gostado também. Mas o problema, teve que caçar o boneca do Ray e cortar para poder comprar. Como vocês veem exatamente isso, que são os dois lados do aporte, que é não ter a representatividade. Você tem o filme, mas não tem o produto relacionado para se comprar e, por outro lado, ter justamente um grande problema, que é, por exemplo, o Thor tirando a camisa a qualquer momento para poder ter uma visão para ver. agora você entende o que a gente tem. eu acho que a Vilma Negra não pega uma freada naquele decote dela ali também. Não, mas então, eu acho o seguinte, tem dois assuntos separados aí, né? Um é o seguinte, as produtoras, principalmente produtoras da... Eu acho que a Warner também eu acho que está um pouco agora com a Mulher Maravilha, eu acho que eles estão complicados assim. Produtoras de Hollywood estão começando a se ligar mais com o negócio de representatividade, ainda tapacinhos de bebê, só que são mercados diferentes, Hollywood e o mercado de brinquedos de merchandising. São empresas diferentes e elas não estão cincadas em matéria de maturidade e de vislumbre de mercado. Então, eu acho que esse problema da falta de bonecas é um atraso da mentalidade das pessoas que fabricam esse... que trabalham com isso, que fazem os brinquedos e tal. Pessoas que ainda não se atualizaram, pessoas que ainda não entenderam, que têm medo de perder dinheiro, de mandar fazer um monte de boneca e não vender. Então, a verdade é que é isso, sabe? A questão da representatividade em Hollywood e no merchandising não é uma questão de eles são maus e não querem dar visibilidade para as pessoas, mas é dinheiro. É uma questão de dinheiro. Mas só para falar do Nadea Nissa, tem um amigo que ele trabalhou numa loja de brinquedos infantis no último Natal e ele falou que dos pesquisadores de Star Wars aqui saiu a Javos que saiu a Javos que saiu a Javos. É quem pensa. Exato. É, porque o público não compra. O público não compra porque não tem da bordeleira. Como é que foi? Eu acho que a questão chega num nível que eu não lembro se foi no Judão, mesmo no Côno da Cinecote que eu vi, que teve a série da Supergirl que estava fazendo sucesso. Aí você pensou, pô, a DC vai fazer um quadrinho da Supergirl novo para alavancar esse público que está vendo a série e ganhar mais dinheiro. Não. Não foi isso. Não pensou na ideia. A DC... Lógico, está fazendo a série do Supergirl. Vamos fazer um quadrinho da Supergirl. A gente, a DC, a DC, a DC, a DC. Vou te contar. DC é um assunto à parte, é um painel à parte. O painel só vai falar mal da DC. Eu medio isso. Eu vou com gosto. Eu medio isso. Pois é. Uma pergunta. Aqui. Tá, beleza. Eu tinha uma pergunta. Clarita, você tem uma pergunta? Menina de óculos. Tinha uma pergunta? Desculpa. Não. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É, eu vou perguntar o seguinte. Você, é o público? O seu, vocês falam o nome mesmo? Tabu. Tabu, desculpa. Então, eu quero perguntar como vocês lidam com essa expectativa que possa existir sobre uma certa, digamos, essa cultura de gênero em cima das histórias que vocês possam vir e escrever. Porque eu, tenho uma história com esse que sabe a forma porque eu leio mangás, eu lia muito mais, e eu lia tanto Shonen quanto Shouro. E aí, eu fiquei, essas coisas que eu falei, até comentei, fiquei chocado de que o Meta Rua Cris foi escrito por um autor, e eu gostava muito desse mangá, isso me fez procurar outros mangás que não fossem Shouro, que fossem escritos por um autor, porque eu tinha uma certa expectativa, digamos assim, de uma visão feminina sobre certos temas que eu não estava cansado e que aqueles japoneses estavam lidando com aquilo. É principalmente sobre a forma que eles lidam com as pessoas femininas, porque o japonês tem aquela coisa de um jeito de ficar no meio, bem pródigo. e no Fulmer, talvez você vê isso de uma forma diferente, você não sei nem se é igualitário, mas acho que o personagem tem um papel forte, portanto, e ao mesmo tempo que eu não comentei com a entrevista ao Wallace, quando eu soube que era uma personagem principal, uma feminina, praticamente, eu esperava, eu tinha uma expectativa de como isso impactar o filme, e o que eu acabei vendo foi quase um look, entendeu? Um look feminina assim da minha, uma excepção, então isso não, se não foi bem aproveitado para eu ver. Ao mesmo tempo que quando eu li a nova Miss Marvel, eu fiquei muito feliz porque dentro do que eu esperava, seria assim, uma personagem, uma protagonista, adolescente, feminina, teria sido bem representada, apesar de que eu não sou adolescente, então não sei. então assim, vocês acham que essa expectativa sobre uma certa cultura de gênero em cima da forma de contar essas histórias, uma visão feminina, isso ainda é uma forma de machismo? Ou vocês trabalham realmente com, tentam trabalhar de alguma forma essa concepção? Para vocês, isso não existe? O público de vocês espera isso, como é que acontece? Eu não sei em relação ao público, mas o que eu sei é sim, em relação à nossa criação de personagem, eu acho que cada vez mais a gente tem visto em vários materiais que têm sido produzidos, é que a representação da mulher normalmente dá mais certo quando é uma mulher que escreve. porque a gente vai fazer uma mulher real, a gente não vai fazer uma mulher idealizada, a gente não vai inventar, porque às vezes o que acontece é justamente do autor pressupor várias coisas sobre uma mulher ou como uma mulher forte deve ser e acaba representando ela de uma maneira meio errada, que simplesmente não cria aquela ligação, a gente não se identifica, porque é uma mulher sob o olhar do homem. Então, assim, estou querendo dizer que um homem nunca pode escrever a respeito de uma mulher? Não, não estou dizendo isso, estou dizendo que pelo menos que ele poderia ter uma consultoria de uma mulher para poder criar a personagem dele de uma maneira que ela seja 3D, que ela não seja só um estereótipo de mulher lá que, enfim, possa estragar o filme de alguma maneira para qualquer um. Na Pagu, o que a gente está tentando fazer é justamente colocar mulheres de verdade lá dentro. A gente não quer, a gente tem uma personagem, por exemplo, as minhas personagens, uma é uma menina da colônia de Bento Gonçalves, mirradinha, cabelo crespo. Quantos personagens de cabelo, loiras de cabelo crespo existem nos quadrinhos atualmente? e a outra personagem é uma mulher com traços até indígenas, gigante, uma porta. Nós temos a outra surfista que não tem uma perna. Então, quando, aliás, até é engraçado porque a Cris foi a última roteirista que entrou. Quando eu comecei a falar com as roteiristas e a gente começou a pensar que histórias é que a gente vai contar? E assim, sobre expectativa, nenhuma quase, porque o que a gente está propondo não é é novo, por falta de outra palavra, né? Então, tem as pessoas que já lêem a Germana, tem as pessoas que esperam alguma coisa no roteiro da Cris, tem pessoas que esperam coisas das autoras que estão envolvidas, mas a minha proposta, inclusive, para essas autoras foi um pouco diferente do que eu trabalho já normal, que todo mundo está acostumado a ver delas. E a primeira personagem que veio foi a Irene e ela é jovem, negra e deficiente. Aí, a Germana me ofereceu uma dona de casa, negra, obesa, uma jovem descendente chinês e uma mulher de meia-idade solteira e sem filhos. Aí, a Roberta me apresentou quatro mulheres negras de corpos bem diferentes, uma da outra, todas heroínas em um grupo de heroínas. E a Cris me apresentou também duas personagens de corpos diferentes. Então, o que é que as pessoas podem esperar da Pagu? Mulheres muito diferentes representadas, tanto do Nordeste quanto do Sul, quanto do Sudeste do Brasil. Então, elas têm criações diferentes, formações diferentes, sotaques diferentes, corpos diferentes. Nenhuma delas é desenhada igual a outra. vestimentas diferentes, porque em cada lugar do Brasil a gente se veste diferente. Então, tem uma personagem na Maui que ela é típica menina da praia mesmo, shortinho e tal, e blusinha, mas ela é assim e existem mulheres que são assim. Entende? Então, o que é que eu nem precisei dizer muito e se precisar eu vou conversar com as autoras é, principalmente agora na parte que a gente está fazendo os conceptos de imagem, o quanto mais mulheres possíveis se verem representadas dentro da paca, o melhor. Nem nem foi, a gente, não foi tendo essa coisa. Não, aconteceu, e eu me lembro quando a Cris perguntou assim, Ana, eu estou pensando aqui nos meus personagens, está bem representada? Tem meninas negras, gordas, magas, assim, não, Cris, fica tranquila, tem sim, a gente já está pensando nisso. Mas eu tinha pensado nisso, e quando a gente, e é interessante, porque as autoras todas entraram num sim, todas nós tivemos um pensamento muito próximo, quando eu fiz a proposta, nenhuma me veio com um plote, sei lá, completamente, ah, não, vou fazer uma pina com um fio dental, ninguém me propôs a essência, o que foi muito bom, e é engraçado, porque você vai ver, tem uma personagem que tem decote, mas tem uma personagem que não tem penteu, entendeu? Porque as mulheres são assim, não é por a gente criticar a hipersexualização, o que quer dizer que as mulheres não possam, elas escolherem, usar a roupa que elas quiserem, elas podem, devem, se quiser usar um shortinho, usa, manda, vai lá, entendeu? O que a gente é contra é fazer isso para explorar a nossa sexualidade para o público que é masculino, é um cara ir lá desenhar para outro cara ver para uma masturbação, o corpo é da mulher, ela tem que usar a roupa que ela tiver afim, e não é para agradar o olhar do cara, entende? Isso que é uma coisa que tem que ficar muito claro, porque quando a gente criticou o Bela recatada e do lar, tiveram algumas mulheres que falaram assim, mas eu não posso ser do lar? Claro que você pode, você pode ser do lar, sabe? Você não tem que se sentir envergonhada de querer ser e cuidar da sua família, não é isso, é exatamente a ideia, combater a ideia de que todas as mulheres precisam ser isso, é combater a ideia de que todas as mulheres precisam ser hiper magras e malhadas, todas elas têm que ter peitão, todas elas têm que ter uma bunda firme, todas elas têm que ser sexas. Não, tem que ter mulheres de diversas formas sendo representadas em toda a mídia que a gente consome. Então, na Pagô, a gente tem muito essa preocupação, entende? Inclusive, o Antônio perguntou para mim assim, você acha que vai vir uma crítica, tipo, pô, mas não tem nenhuma gostosa? Sabe? Porque realmente não vai ter nenhuma mulher assim, nesse estereótipo, acho que não vai ter nenhum, não vai ter nenhuma paniquete, exatamente. Mas, eu falei, cara, se alguém ler e criticar, deixa eu falar o meu pior problema é se ninguém ler, se ninguém ler, aí eu não fiz o bom trabalho. É, se for lá ler e criticar para mim, é um sucesso. apresentar para uma mulher fofinha, de fofinha, de gordinha, não só gordinha, mas assim, fofinha. Pega, pega. Caraca, é uma boa dão para ela. Ela quer me fazer coche com ele? Tem uma meia? Pode ter uma mulher de cabelo cachado. É para não ter uma... É para não ter uma... Tem mulher que é muito emocionada. Tem mulher que é muito sentimental. Nossa, cara, ela gosta. Tem cabelo cachado, agora fofinha. Eu acho que a Irene, ela é uma mulher que está passando um problema, de autoimagem. Ela sofreu um acidente, ficou sem parte da perna e ela se fechou para o mundo. sabe, construiu uma barreira muito grande e que ficou muito magoada com aquilo, porque ela perdeu um acidente que não foi sua perna. Spoilers. Mas ela é uma pessoa muito emotiva. Entende? E é exatamente por ser assim que ela se fechou tão fortemente para o mundo. Eu acho que de todas as personagens, ela é a que vai mais a gente vai acompanhar exatamente esse desabrochar, sabe? tchau. Esse, cara, não é por causa disso que eu preciso me fechar ou que o mundo ou que eu não vou ter que me aceitar como eu sou. Então, eu acho que nesse sentido a Irene vai ser a história mais fofinha, apesar de ser super dramática. eu queria fazer uma tela, apesar do pessoal do primeiro ter feito a pergunta e ir embora, é que às vezes tem muita questão da quebra de gênero, quebra de uma expectativa, mas eu acho que também é bom às vezes você ver um quadrinho supostamente, vamos pegar um supostamente feminino, vamos pegar um quadrinho sobre gravidez, como é que seria um quadrinho sobre gravidez, como seriam as questões abordadas? Para a gente que pode enfrentar essas questões, é uma leitura muito pessoal para identificar, mas para um homem que normalmente passaria reto com esse tipo de coisa, não vou nem olhar um quadrinho para uma mulher, não vou olhar, eu não posso ter filho, eu não sei o que eu posso lhe dar, mas seria também um exercício, como seria um quadrinho sobre o assunto tão intimamente de uma forma de feminino, do medo de envelhecer, eu acho também, eu peço a ver esse exercício para as pessoas, ler um quadrinho que supostamente seria uma questão que não tem nada a ver com você, eu nunca vou passar por isso, mas seria bom você ler mesmo assim para poder ver, ter uma nova visão de mundo, que também ajuda, principalmente se você faz cadernos e quer aprender mais coisas, mas uma pergunta, ele levanta a mão. Ele está se levantando. Pode falar? Sim. Bom, vocês falaram que a primeira geração do mercado deu um passo para vocês, e vocês agora estão fazendo mais ou menos isso, e agora vocês estão tentando uma espécie de empreendedorismo social, ou seja, levar um atendismo assim para dentro do mercado, eu gostaria de saber a expectativa que vocês têm em relação à próxima geração de pessoas entrando no mercado imperial, como vocês estão aí na coisa que eu tenho que eu acho, vocês estão fazendo um papel muito bom em relação a isso. Eu vou falar aqui, né, é, é só assim, não é a primeira geração, tiveram várias feministas que já fizeram com a dita, é só para... Como a Cris tinha falado, a internet ajudou muito, porque muitas autoras achavam, não, eu estou aqui sozinha num mar de homens, e quando a gente se encontrou, o que eu espero? Eu espero que mulheres venham nas palestras, me ouçam falar, e saibam que é possível ela entrar no mercado, que o mercado é para todos. que tenha uma menina que vá numa feira como a CCXP e possa comprar um quadrinho e falar assim, olha, tem uma menina que faz, que legal, um dia eu também posso fazer. É isso que eu espero. Eu espero que as meninas não passem por parte que eu passei de ter que fingir ser uma coisa que eu não sou para poder ser aceita, e possibilitar que o mundo usufrua de obras de arte, feitas pelas pessoas, inclusive por mulheres, que é o que a gente falta, né? Assim, na história da humanidade, se mais mulheres tivessem feito arte e ciência, quanto que a gente teria evoluído? Metade da população não fazia? Foi. Né? É um negócio denso, se você for pensar bem. E a outra metade não está lá. é, sabe? Então, você tem aí, se você tivesse uma participação dessas mentes, eu quero, eu espero que elas não passem pelas questões que eu passei, eu espero que elas passem questões diferentes e que eu facilite o caminho, que nem fosse, jogar umas pedrinhas, assim, para seguir na floresta, olha, gente, eu fiz aqui, esse caminho aqui existe. É isso que eu espero. Não, eu acho que ela falou tudo, assim, mas, mas, assim, tipo, a gente percebe, assim, eu comecei a perceber bem, principalmente, quando eu comecei a ter mesa em convenções que a gente não percebe o quão importante é até tu ver uma criança, uma menininha, chegar na tua mesa e abrir o olho desse tamanho, sabe? Quando tu diz assim, ah, foi tu que fez isso aqui, foi, e fui eu. E a gente realmente vê que é uma possibilidade, elas veem que é uma possibilidade elas estarem ali também, né? A Ana lançou o Beco do Rosário no FIC ano passado, na capa, não a Ana, a Ana Keller, a Ana Keller lançou o Beco do Rosário ano passado no FIC, e a capa, tanto do primeiro Beco do Rosário como do Artbook, né? Que foi o livro que a gente fez com os estudos de personagem que ela fez, tinha uma capa de uma menina negra. E isso foi de extrema importância para várias das meninas que foram lá de excursão de colégio visitar o FIC. Era impressionante, a gente bota os livros na mesa e a quantidade de meninas que para ali, olha eu aqui, sabe? várias meninas, várias, 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 várias. E é aí que a gente percebe que realmente é uma coisa que está faltando e que elas querem se ver, sabe? Elas querem se ver ali, né? É meio difícil, e não é só elas que querem se ver ali, homens negros também querem se ver ali, né? Tipo, homossexuais querem se ver ali, então tipo, trans querem se ver ali, tem espaço para explorar vários tipos de personagem, vários estilos de pessoas. A gente está aqui falando exatamente de mulheres nos quadrinhos, mas existem várias outras fatias do povo aí que não está sendo representada também, né? E isso abre um leque absurdo de possibilidades criativas, né? É o que eu vejo para mim são oportunidades criativas, né? E nenhuma tem, e com certeza nenhuma dessas representações tem como intuito roubar o espaço da outra. Acho que é isso. Gente, a gente tem mais só cinco minutos, então vou abrir para mais duas perguntas se você queria falar, Lorena. sentindo sempre que eu estou dando a desperdição, sempre eu falo assim, meu caso é diferente. Você não achou que seu caso é diferente? O meu trabalho, eu estou muito preocupada, eu ando trabalhando assim, tem três anos muito com educação emocional e dependência emocional. que eu acabo falando de... O meu livro é tão feminino porque eu sou mulher e eu falo dos meus sentimentos, então eu acho que eu não necessariamente quero falar de sentimento para a mulher, não, eu quero falar de sentimento no mundo, eu acho que a questão do autoconhecimento é muito importante e a gente não tem educação emocional, a gente na nossa sociedade valoriza muito o intelecto e não dá atenção nenhuma para sentimento, ninguém quer saber, tem essa coisa de quem sente é pior, é fraco, é, enfim, a minha ideia com o meu trabalho que eu vejo no futuro que eu espero é começar a falar, assim, o quadrinho é um meio, né, mas o tempo, o fundo, o pano de fundo é emoção, então, o quadrinho é uma forma mais fácil, mais acessível, eu espero, para, eu quero fazer rodas de discussão, eu quero fazer rodas de partilha, eu quero tentar falar de emoção e ver as pessoas falando de emoção, porque a minha ideia é que se torne, é, acho que é um, ainda nem sei falar tabu, não é tabu, não é nada, é que nem se pensa sobre isso, é que nem, nem ninguém está pensando, enfim, a educação emocional é uma coisa que está muito distante para a gente, mas é uma ideia que tem vários grupos que, não, já tem tempo que fazem, mas enfim, tem a comunicação não-violenta, tem várias filosofias que eu gostaria de dar visibilidade a elas e a querer tentar fazer as pessoas pensarem sobre emoção, então, a agrosfera é isso, é que seja mais fácil falar, é que seja mais fácil se abrir, é que tenha mais preocupação com o sentimento do outro, com o próprio, enfim, eu acho que tem tudo a ver com as pessoas, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver, porque justamente é a questão da compreensão, a gente está aqui falando de representatividade porque tem certas pessoas que têm dificuldade de entender a empatia, né, eu acho que tudo tem a ver com inteligência emocional, com educação emocional, uma coisa que, nossa, é que tu tocou num assunto que pra mim é muito importante também, sabe, se todo mundo tivesse inteligência emocional, tivesse a capacidade de se autocriticar e de mudar e tentar se colocar sempre no lugar do outro, a maioria das nossas discussões não seriam necessárias mais, sabe? Eu acho legal que alguém está assim. Eu quero deixar de tempo porque eu tenho que pegar um bom daqui a pouco. E ela vai adorar com os livros aí, daqui a pouco. Pronto. E a hora para vocês. Falta, só mais um de pergunta porque ele estava ali com a mão. ela passa, ela passa. Faça, pão, ou faz? é uma pena que o rapaz que tinha feito aquela que ele não queria sobregar a protagonista da ordem da GIF acho que seria legal o que vocês falaram e eu ia nesse gancho para a gente me ver com o Renato Wilson que é pensar como a Lorena falou e a gente também que vocês não estão fazendo histórias exclusivamente para mulheres estão falando histórias de pessoas que são humanas e são mulheres contando essas histórias e aí é quando eu entrei da você é minha mãe da Lédia que é séculos da Sacrada então são histórias que poderiam ser contadas por um homem ou por um mulher por pessoas você não tem como você não se identificar com o problema você tem uma pedra e pessoas muitas delas tem essa dificuldade de ter um contato de empatia e entender o lugar do outro no caso que você falou da Naitena e eu gosto muito do trabalho dela do cinismo que ela trabalha ali e apesar dela falar essencialmente sobre mulheres e a alegria de relação ela aborda muitas coisas que é como você flexiona o seu sentimento o exercício do sentimento e na sociedade de machista é isso nós como homens temos muito mais dificuldade de atingir alguns lugares então é importantíssima essas obras para o cara poder chegar naquele lugar que não chegaria sozinho e eu queria que você falasse sobre isso principalmente você o que você falasse eu estou preocupada com isso porque eu já vou lançar eu já entreguei todas as artes depois que eu entreguei todas as artes na verdade faltam três eu falei assim cara isso daqui está muito um livro para a mulher e assim foi sem querer não era exatamente o que você falou tem histórias que não é tem histórias sempre cito essa história porque ela é muito controversa o pessoal que falou pra cá que é as minhas histórias elas não tem que ser aterrada elas não tem a maioria não tem texto eu mostro uma situação eu jogo luz que nem eu falo eu quero mostrar a emoção eu quero mostrar uma coisa que acontece no mundo tem uma história que é uma mulher que gosta mais de cachorro do que do filho não estou falando se isso é legal se isso é ruim se eu concordo se tem que gostar mais de cachorro mesmo tem que gostar mais de filho não estou falando nada eu só mostrei isso acontece olha eu vi isso acontecer e eu desenhei então realmente elas não tem gênero elas são situações que acontecem elas são de raiva de amor de ódio todo mundo sente mas é realmente as personagens são as protagonistas são todas mulheres e eu não estou nem abrindo aqui você falou eu fiquei recentemente nas últimas semanas comecei a pensar e se que bom que você falou que os homens podem pegar uma maitena e se identificar eu fiquei feliz porque eu ando um pouco preocupada vou até te mostrar você me fala o que você acha tenho medo que os homens falem ah não isso aqui não é para mim eu não sei e esse livro aqui é para mulher ainda mais é rosa é rosa enfim eu acho que tem um problema que que é aquela questão eu acho que eu compartilhei alguma coisa no facebook esses dias que é justamente a questão do homem não chora né que é aquela coisa que o homem não pode chorar que o homem tem que seja um né tipo tenha bolas não chore né é aquela coisa assim que acaba criando os meninos acharem que o homem não pode demonstrar ou ter emoções e aí tem aquela estatística de que a cada cinco pessoas que se suicidam uma é mulher e provavelmente todos aí estamos né especulando que a maioria dos problemas dos problemas psicológicos masculinos vem justamente dessa autoproibição de demonstrar os sentimentos que eles têm eles não podem não podem ser sensíveis não podem se emocionar com as coisas ou não podem se incomodar com as coisas porque é frescura sabe então é uma maneira meio reprimida de se viver assim sabe que alguns homens sofrem e eu acho que isso é um problema bem grande e é um dos problemas que fazem eles ter essa ilusão de que eles não podem ler coisas de mulher né que não podem se identificar com coisas de mulher eu ia falar só sobre a taxa de suicídio os homens tem mais mulheres com depressão mais mulheres tentam suicídio mas mais homens eles têm a intenção real assim porque o suicídio desculpa que eu trabalho com isso eu estudo isso eles têm mais atitude talvez até tenha a ver com eles têm mais quando um homem decide se matar ele se mata de fato a mulher tem mais aquela coisa de demonstrar que precisa de ajuda na verdade o suicídio ele é todo mundo praticamente todas as pessoas que elas tentam elas não é porque a gente tem uma ideia errada de que a pessoa quer morrer desculpa está desviando as pessoas em geral elas estão tão desesperadas que elas não aguentam mais e aí elas se suicidam como é a única saída que elas veem mas não é que elas querem então as mulheres são mais bem-segidas no caso porque elas estão pedindo ajuda sempre a pessoa quer ajuda mas eu acho que o cara tem uma coisa de não adianta eu não vou nem tentar o homem a gente está no carro vamos pedir uma informação não, não precisa não precisa então o cara pedir ajuda é mais difícil a mulher ela tem talvez mais abertura para tentar pedir ajuda e chorar e sofrer o cara ele está sofrendo ainda mais não aceita e aí se mata mas realmente talvez tenha assim a ver com uma coisa social de nem pedir ajuda o cara pode vou tentar encerrar para vocês pegarem a autógrafo da Cris mas assim quando eu tive filho homem e passei com ele as fases com ele é que eu comecei a ver que não era só as mulheres tinham certos problemas enfim eu amadureci muito junto com ele e uma coisa que eu sofri muito foi quando uma vez ele estava vendo assim um computador um apetócrifo e caraca esse guri em 90 está vendo pornografia já o que você vai pensar o que você está vendo Daniel nada e no final era maileirocone mas ele tinha vergonha que é de menina eu adoro uma maileirocone e eu teoricamente para criança sou adulta e eu adoro e aí eu consegui desconstruir com ele como não vamos ver junto não então assim não sei se é porque sou eu ou com as pessoas que eu convivo mas eu vejo que há uma geração de homens meninos agora que vão ser homens um dia que se permitem mais consumir coisas diferentes mídias diferentes quadrinhos filmes desenhos que os meninos da minha época não tinham né e isso está acontecendo em vários de várias formas na sociedade então acredito sim que a gente está indo por um caminho aonde no futuro não vai ter problema nenhum o cara pegar a HQ da Lorena e não ó esse aqui é meu vou levar entendeu a Cris de Cris não está nisso ainda porque as pessoas adultas hoje ainda não foram criadas dessa forma mas quando meu filho for adulto eu espero muito porque existe uma coisa forte na educação e aí a mídia contribui muito para isso né dessa desconstrução então na Pagu qual que foi a minha ideia falei assim olha eu quero criar histórias e como editora que dialoguem com todos e todas as histórias é quadrinho é quadrinho de super herói então tem ciência de quadrinho tem aquelas coisas absurdas tem gente dando porrada e sabe destruindo parede tem tudo mas é uma visão diferente são heroínas mulheres que não são intersexualizadas será olha eu estou entregando aqui ó tudo esse é o gênero a gente está escrevendo no gênero quadrinho de super heróis então a ideia é é para todos e aí vamos ver se a gente vai ser bem sucedida espero que sim bem a gente fica por aqui já não tem mais tempo agradeço muito a visita de todos agradeço 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 a todos a gente vai ser bem a gente vai ser bem que não Center de super herói eu a gente vai ter a gente vai ser bem